Boa noite pessoal! Boa noite pessoal, tudo bem? Tudo bom com vocês? Tudo certo! Gente, eu já gostaria que vocês fossem informando pra gente aqui no chat como tá o áudio, vocês conhecem muito bem aqui a qualidade do nosso áudio, então me digam aí se vocês estão ouvindo eu e o Gabi de forma nítida ou não, tá bom? Porque nas últimas lives a gente andou tendo problema e pessoal, eu até tinha falado pra vocês que eu ia pintar a Terezoca, né? Mas eu procurei, gente, procurei figuras, imagens com frutas, 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 eu ando com vontade de pintar umas frutinhas, sabe? Eu não achei não. Não? Oh meu Deus! Eu até marquei outras que me deu vontade de pintar, mas aí eu mexendo nesse livro aqui da Canoquinha. Deu vontade? Que é o Minuet de Bonheur. Minuet de Bonheur. Vigia pessoal, todo mundo falando que o áudio tá ótimo, perfeito, muito obrigado pessoal. E o Gabi também, gente? Inclusive o Gabi? Gente, aí eu mexendo aqui, né? Nossa senhora, esse livro tem muita ilustração linda. E esse livro ganhei da minha amiga Leiloca. Pra ver? Uhum. Leiloca. E eu deixei marcada aqui uma ilustração que eu encontrei várias frutinhas. Ai, gente, essa aqui, ó, foi uma que eu amei também. Tem morango! É, mas eu acho que eu vou fazer videozinhos rápidos e postando no Instagram. Boa, legal! Sabe, eu mostro a combinaçãozinha de cor que eu vou usar, mostro aceleradinho ali como eu fiz, porque ela meio que se repete e tal, sabe? Ó, a Paty Cassiano, que mandou super short do Clubinho, falando que amou a escolha do livro, usei ele no Limão do Clubinho. Amou o quê? A escolha do livro, que ela usou esse livro pra fazer o Limão do Clubinho. Ah, tipo esse? Ai, aqui dá pra ser... Eu tinha pensado que era uma laranja, mas pode ser limão, né, Paty? Pode, porque... É, porque a fatiazinha é muito parecida. E até pelo tamanho tá mais pra limão mesmo. E aí, gente, eu tava vendo aqui, tem umas ilustrações muito lindas. Olha isso aqui com vegetais também. É outra que dá pra fazer soltinha, né? Nossa! Pra não ter que pintar tudo. A gente... É que eu vou dizer, eu tenho uma preguicinha, assim, de pintar quando os elementos estão soltos, assim, sabe? Eu gosto mais quando tem um... Uma cena. Uma cena. Ai, Gabriel. Tu está lendo meu pensamento. Aqui, gente! Essa aqui, olha quanta fruta tem aqui, gente! Tem cesta de frutas. Nossa, adorei! Adorei, adorei, adorei! Tem muitas uvas. Tem alguma frutinha aqui que depois a gente vê o que é. Mas tem pera. Sabe? Olha, outras frutas. Tem doce, que eu também tô com vontade de pintar doce. Tem metilo, sabe? Ai, eu não sei como é que eu nunca tinha visto essa ilustração antes, gente. Fiquei encantada. Ah, dá pra fazer muita coisa aí, hein? Fiquei encantada. Tem cestaria que vocês sabem que eu adoro pintar. Onde tu tá vendo o pêssego? Embaixo do teu dedo, tô ali. Fiquei a cestaria, aquelas do meio ali, aquelas três do meio, embaixo. Aqui? Não, embaixo. Baixo. Aí. Será que é pêssego? É, eu acho que é pêssego. Ai, gente, tem laranjinhas, sabe? Tem pãe queca ali embaixo, né? Tem, tem docinhos. Olha, tem framboesa. Eu fiquei encantada com essa página. Eu nunca tinha visto assim, nunca tinha parado pra analisar essa página. Então, gente, me achei aqui nessa página. E aí eu vou usar Fabric's Teu Policromos. Tá bom, só pra me esbaldar um pouquinho aqui nas cores, sabe o que, na paleta de cores também, sabe? E aí eu vou começar, gente, pelas uvinhas, né? Aliás, tô pensando aqui, a gente poderia fazer um pouco de uva e um pouco de outra frutinha, pra não ficar tudo, né? Ou fazer uvas verdes e uvas... Pode. Uvas roxas. Exatamente. Acho que eu vou fazer isso. Então, tá. Eu acho que eu vou fazer isso. Então, vou escolhendo aqui as cores junto com vocês. Gente, não repara que minha caixa é assim, ó. Toda bagunçadinha. Imagina como fica a minha, né? Meus chakras, como fala a Carol. Teu toque, né, Gato? A Carol era desalinha meus chakras desse jeito. Vou pegar aqui. Posso ver quem está por aqui? Claro. Tá por aqui, Eliana Rodrigues. Boa noite. Nilvinha do Panetes. Boa noite, Nilvinha. Oi, Nilvinha. Maria Zeprino. Boa noite. Danicita. Oiê. Ligia Tessari. Boa noite. Vão Andrade. Boa noite, pessoal. Boa noite. Danicerpa. Boa noite, gente. Depois eu tenho recadinhos pra dar. Não me deixe esquecer. Bem que eu já te aviso. Elisão, Maria. Boa noite. Denise, com o Luiz Machado. Boa noite, Carol Gabriel. E pessoal, boa noite, Denise. Tudo bem com você? Buenas nudes. Vou pegar um branquinho aqui. É, eu acho que é isso, gente. Ah, essa cor aqui é linda também, né? A gente foi pegando tudo que é tom de roxo bonito aqui, ó. Tem muitos tons bonitos. Tem mais aqui, só não... Deixa eu pegar isso aqui. Leandro Valle. Oi, gente. Saudades. Pablito Medeiros. Boa noite, pessoal. Maria Regina Brito. Boa noite, queridos. Boa noite, pessoal. Oba! Tem um livro. Deixei meu like pro colorir. Bora, Maria Regina. Boa noite. Dani Cita, Carol Gabriel. Oiê. Tudo bem, Dani? Oi, Dani. Ó, Bibi Ávila. Oi, gente. Silvana Zelli. Oi, gente. Tudo bem, Silvana? Mari Tartson. Oi, gente. Boa noite. Aninha Sona. Boa noite, pessoal. Cheguei. Boa noite. Boa noite, Carol Gabi. Cheguei. Tudo bem, Regi? Como é que você vai, menina? Tudo bom, Regi? Regi do céu. É Regi Palazzo, né? Regi Palazzo. Regi, a gente tá com os chocolatinho aqui que tu deu pra gente. Gente. Ai, ai, mulher do céu. Tô nas nuvens com esses chocolates. Gente, vou escolher aqui umas cores. Bom demais da conta. Como fala, tá? Oi, Aninha Sousa. Oi, oi, pessoal. Boa noite, casal. Boa noite, Ray. Céia Marina Cavalcante. Oi, boa noite, Carol. E pessoal, boa noite, Céia Linha. Bom, Andrade, o som tá ótimo. O que vem também falando que o som tá ótimo. Elisão e a Maria também. Obrigado, pessoal. Marina Roberta. Boa noite a todos. Maritá, a gente tá falando que o ódio tá perfeito. Luna Maria gritando no meus ouvidos. Eu não sei o que você quer. Eu não passo a mínima ideia. Ai, Luna Maria, hoje tá difícil, Gabi do céu. Luna Maria é difícil, não. Não, 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 não. Corizadeia, boa noite, casal. Odisse de 12, boa noite. Edice Alves, boa noite. Fabílio Ávila, adorei o encontro de vocês. Foi maravilhoso, gente. Vocês viram, gente? Postei um videozinho pra quem não assistiu. Eu achei maravilhosa. Maravilhoso eu se encontrei Jesus. Gente, preciso aprender a fazer vlog, mas aos poucos a gente vai se esforçando aí e vai tentando, gente. É que assim, gente, quando eu tava lá, eu só queria estar com as meninas, eu só queria escutar as histórias, sabe? Queria estar com elas, abraçar elas, entendeu? Eu me esqueci, me esqueci de gravar, me esqueci. Nossa senhora, a gente foi batendo papo e nem viu a hora passar. A gente não viu a hora passar. Nós chegamos atrasados, né? Porque pegamos muito engarrafamento de São Paulo. Chegamos duas e meia. Começou o encontro às duas. Gente, a gente saiu de lá às sete porque alguém olhou no relógio. Alguém olhou no relógio e falou que era às sete horas e aí que a gente foi começar a se mexer pra sair, sabe? Porque tava tão gostoso, parecia que a gente se conhecia, ó. Nossa. Assim, pessoalmente, sabe? Parecia que era amiga de infância. Maravilhoso, meu Deus do céu. A gente tá escolhendo aqui, ó. Eu acho que uma cor clarinha, assim, podia entrar. Tô aqui fazendo uma combinaçãozinha, tá vendo? Essa cor aqui eu adorei. Qual é a corzinha que tu adoro? Conta pra nós a cor. Qual é que é? Aqui eu tô com 119, que é um lilásinho. Essa aqui não teria muito a ver, né, gente? Isso aqui é tipo uma sala, é uma genta, ó. 133. E aí, pra escurecer tudo isso, não sei se eu uso um tonzinho de azul. Que eu acho que ficaria bem, né? Ótimo. Tem esse outro aqui que é mais roxinho. Goste, então, gostei, 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 gostei. E tem... Deixa eu ver essa cor aqui que eu não experimentei, ó. Ah, não, isso aqui nada a ver. Tá, eu vou tentar, gente, fazer com esses aqui e escurecer com o tom de roxo. Vou fazer um aqui. Gabi, a gente não tá com a prancheta por aí, né? Tudo bem. Eu resolvo esse problema, peraí. Eu vou fazer... Tem mais limpa aqui nessa casa. Deixa eu pensar aqui. Eu vou fazer um cachinho aqui, gente, ó, com esse tom de roxo, tá? Vou fazer uma primeiro, né, pra ver se vai dar certo. Fazer uma aqui assim, ó. Deixa eu mostrar aqui. Qual a prancheta que tu quer? Ai, qualquer uma, Gabi. Eu não sei se isso aqui mancha, mancha, tipo assim, se vai soltando tinta, né, gente? A Rege tá dizendo, e meu marido que tem vergonha de parabéns em público agora, o parabéns está no canal. Ai, Rege, tua família é maravilhosa, ele foi tão querido com a gente, teu filhinho, muito lindo, muito fofo. Não, pode ser. Pode? Pode ser. Pode ser, fica tranquilo. Ai, gente, nós fomos tão bem recebidos. Meu Deus do céu. A gente foi tão bem acolhido, sabe? Meu Deus do céu, abraçar as meninas assim, foi demais, foi demais. Foi incrível, incrível. Gente, eu vou pegar uma meio escondida, eu vou pegar essa aqui, ó. Quando você vai papiando por aqui, eu vou lendo por aqui. Sol S, boa noite, caralho querido, boa noite pessoal, boa noite sol, o Val Andrade e Gabi também, eu tô aqui, menina. Cores da D, não tem esse livro, vem se divertir, vem colorir. Mônica, Mônica Góis, boa noite, cheguei, tudo bem Mônica? Márcia Cristina Santos, boa noite. A Bibi Ávila falando que o áudio dos dois está ótimo, obrigado. Ai, que bom. A Anuela tá perguntando qual é o lápis, eu tô com policromos aqui, ó, que é da marca da Faber Castel, tá? Tô começando com o 119, que é o Light Magenta, tá bom? Débora Primeiro, boa noite, caralho e Gabi, boa noite pessoal, boa noite Débora. Mari Tadson, o áudio do Gabriel está ótimo, obrigado. Denise Miller, boa noite, Caçao Lindo, boa noite pessoal, boa noite Denise. Cores da D, chegou hoje pra mim, o Main Street da Terezó, acabou, esse livro é maravilhoso. Mônica Góis, ufa, eu tenho esse livro, vou colorir junto, bora Mônica. Claudiana Alves, boa noite pessoal, tudo bem Claudinha? Pri Rosa, olá pessoal, tudo bem, tudo bem Pri, e com você? Ah, Paty Cassino falou que pintou o Limão e a Laranja, conhecei nesse livro. Limão não, Limão, né? Ah, tá. Saida Ana Marques, o YouTube de mal, porque não me notificou da live, mas estou aqui mesmo assim, vende pra cá, Saida Ara. Lupinheiro, boa noite, Paty Mangres, boa noite pessoal, boa noite casal querida, tudo bem, Paty? Oi, Paty, Paty, tô vendo teus recadinhos que você tá aqui acompanhando no gravado, algumas lives antigas, né? Muito obrigada, gente, eu adoro quando vocês deixam recadinhos, mesmo que vocês dizem, Tô no gravado, já sei que vocês estão por ali, estão aqui no canal junto com a gente. Rê, Alinha Souza, linda ilustração, Alinha Souza, que sonho esse livro. Lê do Mário, uau, linda essa ilustração, beleza, adorei também. Elisela Maria, beleza, linda ilustração, eu tenho livro, bora Elisela, uma. Dalvinha Pereira, boa noite, assisti o encontro de você, fiquei emocionada que chorei, parabéns. Oi Dalvinha. Obrigada, foi maravilhoso. Ai, alguém perguntou lá, né, e a Carol chorando, então, gente, eu me emocionei várias vezes, assim, mas... Mas não viu um... Num filme? Ai, nem, nem, né? Frantiesca, boa noite. Eu vou lá, em lágrimas. Bora dar like, pessoal, o pessoal que vem chegando por aqui, deixando um like aqui pra gente, por quê, meu amor? Pra vocês não custa nada. Pra gente ajudar muito aqui no canal. É verdade. Fábio Biável, não é fico ali? Tem tanto... Ai, vocês vão ter que ir ajudando a gente aqui, né, pra entender o... Uhum. Verino C. Pereira, boa noite. Me ouviram, mas tem lagartixa aí. Tem lagartixa, ó. Tem, tem, tem mesmo. Lá em cima. Fabrito Medeiros, imagens realmente magníficas desse livro maravilhoso. Sou essa, que página linda. Fabrinha Ávila, amor. Pátio Fidoto, boa noite, pessoal. Lilian Casarrejo, boa noite, pessoal. Boa noite, Lilian. Francesca, eita, tá esbanjando, hein, cara. Olha, Lilian, é... É, Lilian, tô, né? Livro importado, lápis... Tá achando. Profíssimo. Marcinha Jacobina, boa noite, casão querido. Boa noite, pessoal. Saudade de vocês. Vem te pra cá, Marcinha. Marcinha. Aninha Souza, queria colorir essa página porque choras, Ana. Ai, Ana, se tu soubesse que eu quase peguei uma ilustração tua aqui. Uhum. Tô com o PDF aberto no meu computador, filha. Então, bora lá, minha próxima vez, de repente. Fabibi Ávila, não tem esse livro. Fabibi, pega outro, vem se divertir. Tu não tem, Fabibi. Acha um livro, uma página com frutinhas aí. Uhum. Valandrade, Dora Ideia, nas uvas verdes. Fernando Menezes, boa noite, meus queridos. Boa noite a todos. Hoje estarei só. Regina teve uma crise de verticulite. E está no hospital desde sábado. Nossa, é por isso que ela disse que não... Está se recuperando bem. Logo está de volta. Melhoras, Regi. Nossa, menina. Melhoras, Regi. Ela escreveu para mim mesmo que não estava acompanhando, mas não imaginei que fosse isso. Tadinha. Ah, meu Deus. Agora é tudo certo. Logo, logo ela está recuperada aqui com a gente. Que bom que ela está melhorando. Uma mistureba de cores aqui. Sigo com as mesmas três, só que eu estou indo e voltando, tá? Beleza. Ana Carolina, boa noite. Que maluquice. Na live aberta o som fica normal. No clubinho a live fica muda. É, né, Pino? As melhores aplicativos. Mônica gosta de meu toque. Que foi? Sol West, ou ele é querido, falando com a Lê. Aninha Souza, falando com a Lê também. Roberta Marquete Rocha, boa noite pessoal. Boa noite. Ah, o toque e os lápis, que ela está bagunçada. Eu também tenho o mesmo toque. É, o Gabriel tem. Fábio Biávila, socorro, caralho, que bagunça. Eu fico desesperado. Eu não. É desse Elvis lá, Cartixa. Falei, sei qual é o pior que tem. Deixa eu ver. Nilvinha Marés, fala as cores e os números, Carol, por favor. Isso, Tati. Deixa eu te falar aqui, Nilvinha. Olha. Peguei. Não sei se vai combinar, mas estamos aqui para testar também, né? 135. Deixa eu botar na ordem. 133, 135 e 249. Também o branco. 133, 135 e 249. Gente, será que combina? Deixa eu ver aqui como é que vocês estão vendo daí. A lua se diz que saúva deu água na boca. Daqui a pouco a gente coloca uma canetinha branca também. Vai ficar mais bonita ainda. É, eu acho até que dá para seguir, né, gente? Essas cores. Bem, sim. Eu estou com três coloridos começados. E agora eu vou começar isso aí com você. Meus chakras estão totalmente desalinhados com tanto colorido começado. Tudo desalinhado, né, filha? Fernando Menezes. Agora eu estou cuidando de uma cachorrinha e de uma cachorrona. Cuidado delas, filha. São as mulheres da nossa vida. Leila Duarte. Boa noite. Janaína da Macena. Não acredito mais, Canuquinho. Que amor. Ai, você gosta. Eu estava atrás da menina lá, né? Da dona Terezoca. Mas eu não achei frutas, frutas. Ananinha. Oiê. Boa noite, pessoal. Feliz em estar aqui. Já deixando meu like. Obrigado, Ana. Lendo vale oi para todo mundo. Verinho, você pereira, não tem esse livro. Vou só assistir hoje. Vem, pá. Vem conversar, mulher. Clarice Dander. Boa noite, meus lindinhos. Tudo bem, Clarice? Maritaito Gabriel. Canta parabéns para minha sobrinha Mariana. Feliz aniversário. Feliz aniversário. O quê? Parabéns para você. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Parabéns, Mariana. Muita paz, saúde. Muitas felicidades hoje e todos os dias da sua vida. Que a sua vida seja colorida hoje e sempre. Fofinha. Ela está aqui com a gente? Uhum. Já nem nada mais. Eu terminei esse fim de semana os girassóis e nem tirei foto ainda. Assim que tirar eu vou te mostrar. Bora, Ana. Sim. Me marca. Estou com um, três, cinco, gente. Gente, e agora? Foi um, três, cinco. O 119 eu não falei não, né? Deixa eu colocar para lá, senão eu vou começar a usar outras cores. Rede Palácio, a intenção era essa mesma. Deixar vocês nas nuvens. Foi maravilhoso, Rede. Foi maravilhoso, gente. Nossa Senhora. Jalzito Garcia. Boa noite a todos. Tudo bem, Jalzito? Oi, Jalzinho. Boa noite. Ai, Jalzinho. Foi tão bom o encontro, Jalzinho. Já estou louca para conhecer vocês, viu? Denis e Bíblia, Casolindo. Obrigada pela ajuda de ontem. Que menos de ficar sem o clubinho. Fica tranquila, menina. Nós estamos aqui para isso. Marcinha Sastras. Boa noite, queridos Carô e Gabi. Boa noite, Marcinha. Oi, pessoal. Oi, Marcinha. Minara Ferreira. Oi, oi, oi. Boa noite, pessoal. Boa noite, Carosita e Gabi. Tchutchupom. Tudo bom. Tudo ótimo. Fê da Marcena. Boa noite, pessoal. Maria Tati, vocês já liam aqui a live. Ela está lá junto com a Mari. Lupanique. Boa noite, Carô e Gabi. Boa noite a todos. Tudo bem, Lu? Maravilhosa também, né? Nossa Senhora, olha. Ai, gente do céu. A Lu que nasceu dentro do formal. Gente, a Lu... Ai, eu não sei se eu posso ficar falando isso, gente. Mas a Lu, gente, ela, mais de 50 anos. Eu olhei assim... Eu já tinha me assustado uma vez que ela disse que tinha filha adulto, né? Mas, gente, parece que ela dorme no formal. Não tem uma ruga. Alto astral. Lindíssima. Cheirosa. Um abraço tão gostoso. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente, que sensação boa de conhecer vocês pessoalmente, sabe? E aí, pergunta a Ledo, vale que perdeu o medo, Carol? Então, menina... Fala assim, perdi. Ai, eu perdi, viu? Eu perdi. Ah, então, já deixa eu começar a divulgar aqui o primeiro... O primeiro... A primeira informação, gente. É o seguinte, ó. Vocês já estão sabendo, né? Que o próximo encontrinho vai ser em Campinas. Vai ser dia 28 de maio. Bem no finalzinho de maio. Pra dar tempo de todo mundo se organizar. E... Acontece que nós, assim, não temos muita ideia de quem tá com intenção de ir. Então, o que que vai acontecer? Eu vou abrir um formulário. O pessoal do Clubinho já tá até acostumado com aquele tipo de formulário. É um formulário, né? Que a gente faz ali, aqui no... Do Google mesmo. E aí, quem está com vontade de ir, eu vou pedir pra que preencha o formulário. Lá eu vou perguntar o nome, a cidade, quantas pessoas, né? Vai levar... Se vai levar marido, se vai levar filho. Pra gente conseguir encontrar um lugar apropriado. O lugar que a Dani Cita tá sugerindo comporta 66 pessoas. Eu acredito que seja o suficiente, né? Mas a gente precisa ter uma... Assim, um número mais próximo da realidade, tá? Então, eu peço que responda, né? O formulário, quem realmente tá com intenção. Que são as pessoas ali da região. Algumas meninas de São Paulo também estão querendo ir, tá bom? E depois desse de Campinas, nós vamos fazer um próximo em São Paulo, capital. Em junho, tá? Provavelmente dia 18 de junho. Beleza? Gente, vou falar um pouquinho que eu tô muito atrasada aqui, tá? Desculpe. Marcela de Calves por aqui. Oi, Marcela. Você viu lá o vídeo. A gente foi maravilhosa. Marcela tava louca pra assistir o vlogzinho. Eu vou ir melhorando nos vlogs, gente. Tava até pensando, Gabi, que a gente poderia usar a GoPro também, né? Pode ser, pode ser. Filma melhor, né? Filma melhor, eu acho. Sigo com as mesmas três cores. Quer dizer, quatro, porque eu tô com branquinho aqui, ó. Beleza, Aninha Souza, já prevejo uma obra de arte nessa página finalizada. Vai ficar maravilhosa, se Deus quiser. Ai, Aninha, tô louca por pintar um doce. Um doce teu. Francesca, 116 lá, pessoas recebem 83 lá, que esse pessoal ajuda a nós. Aninha, Cláudio Cadeirão, Valente Aninha. Meu livro desse não chegou ainda. Ô, mulher, logo logo chega. Inclusive, um abraço pro Maurício, né? Que fez um... Uma... Uma... Uma rima, né? Um marketing. Um marketing do canal maravilhoso. Um abraço pro Maurício, Aninha. Ah, gente, o pessoal é muito divertido. Foi bom demais. Carlinha Juliana, adorei o vlog do Encontrinho. Também amei. Ó, gente, só aqui pra explicar um pouquinho, ó. Eu tô com essa primeira cor. Que é uma cor um pouco mais clara. E com ela eu preencho aqui. Mas eu tô deixando mais ou menos por aqui, ó. Uma areazinha de luz, tá? Essas uvas, em geral, elas não refletem tanta, tanta luz. Ela tem, assim, uma... Tipo, uma capinha. Como é que fala? Uma pelezinha. Uma pelezinha bem... Ai, gente, como é que fala quando não reflete luz? Fosca. Bem fosca, né? Mas dá, assim, pra gente ir deixando... Quer dizer, depende, né? Tem umas uvas que são bem polidinhas, assim, né? Eu tô pensando naquelas que... De repente ela tá molhando a celda seca. Tô pensando naquelas que ficam meio esbranquicentas, assim, sabe? Então eu tô deixando aqui, ó. Tá? Aí depois vem com a próxima cor. Que é uma cor intermediária aqui, o 133. E aí preencho tudo. E vou tentando mesclar com a de baixo, fazendo um degradezinho, ó. Não vou até lá em cima. Eu já vou meio que parando por aqui, ó. Tá vendo? Uhum. Com a mão meio leve aqui. Móvel Vigalve, como foi o encontrinho, Carol? Conta tudo. Foi maravilhoso. Tão, tão, tão bom. E agora, olha, eu tô aqui com a última cor. Quer dizer, ainda tem o branquinho ali. O 249, que eu vou ficar mais nas bordas e aqui embaixo, olha. E daqui a pouco eu misturo tudo isso, tá? Lua X, cheguei, cheguei, cheguei. Boa noite, povo. Boa noite, Lu. Mabivica, eu fui pedindo de likes por aqui. Obrigado, Marcele. Lua X, essa roupa deu água na boca. Gostou, Lu. Lua X, Carol, que livro é esse? Eu me nuei de bonheira, tá caroquinho. Isso, tá aí no título, Lu. Eu me nuei. Mabivica, vamos ver se a página é tudo. Várias frutas. Amo colorir frutas. A Carol também tava procurando uma. Eu amo colorir frutas, gente. Simone Fernandes, boa noite pessoal. Oi, Carol e Gabi. Adorei os registros do encontrinho. Maravilhoso. Roseli Santoro, oi. Tudo bem? Tudo bem, Roseli? Com você? Oi, Rose. Tudo bem? Aninha Cláudica Adorão falando que essa uva tá saltando da página, tá? Ficando maravilhoso já. Obrigada, Aninha. As três primeiras uvas, imagina o resto. Calma aí, vamos fazer uma uva aqui poderosa. Depois eu sou mani dourada, né? Eu que sou mani dourada. Vocês me acham. Lucy Mara Feidosa, boa noite a todos. Que livro lindo. Maravilhoso, Lu. Rosiane Clenzo. Oi, boa noite. Que saudade de acompanhar vocês. Oi, Rose. Oi, tudo bom? Filhotinha Filiana Dodói, coração apertado e aproveitando a live pra me distrair um pouquinho. Vem de pacar, Rosiane. Tá bom, fica com a gente, não conversei. Melhoras pra filhinha. Fega azul e eu entrei numa saca de colorir. Mas eu sinto falta, preciso voltar. Preciso. Ai, às vezes acontece mesmo, né, Fê? Eu te entendo. Giza Desencansky, oiê, boa noite. Boa noite, Giza. Leila Duarte, Carol. Você tem notícia da Ritzinha? Faz tempo que não vejo uma publicação nela. É, né, ela tá bem sumida, né, gente? Eu não sei, não, da Ritzinha. Não sei dizer. Giza Desencansky, frutas, não acredito, que emoção. Carol, me conta o que tá usando, que eu vou pintar junto, tem esse livro. Ai, eu amo pintar a frutinha também, ó. Tô com policromos aqui, menina. Peguei um lápis assim, sabe? Eu tava louca pra fazer um... Um trabalhinho com os profi também, né? E aí, vou me esbaldar aqui, olha. Tô com as cores, já te passo, ó. Um roxinho claro 135, 133 e o 249. Até daria, gente, pra fazer bem dramático e colocar um pouco de preto, sabe? Mas depois da gente ver isso, eu ando com saudade de fazer uns coloridos dramaticão. Dramático. Dramaticão. O dia e o Marcelo ficam falando aqui, ó. Anoto no caderninho, Carolina. Anoto já, já. Parte viroto, Gabi, você também tem o toque. Até no meu estojo do meu filho da escola, eu coloco tudo por ordem de cor. Ele está indo pro mesmo caminho. Ah, mas eu tenho um treco deus livre. A Roseli tá querendo aqui, ó, saber, tirar uma dúvida se em São Paulo será junho ou julho? Será junho. Junho. Mês que vem, junho. Isto. Hello, Katrina. How are you doing? Hello, Katrina. I'm using polychromos and the colors, I will show you the numbers for you, ok? 133, 135, and 249, ok? Yes, thank you. For now. Fega Azul, essa ilustração é maravilhosa. Adoro pintar na turista morta. Maravilhosa. Ritinha de Cassiotouk, boa noite, Karol e Gabi, boa noite, Ritinha, Karina Max, boa noite, gente, gostoso de estar junto de novo. Katia M, boa noite, acabei de procurar esse livro na Amazon. Mais de 800 reais, é isso mesmo? Não, 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 mais de 800 reais disso? Não, mulher, tá louca. Nem que a vaca tu saia dentro de três pulinhos. Não, não. Por em torno de uns 100 reais, eu acho. Katia, se você não encontrou esse livro na Amazon pelo preço correto, que ele são os 200 reais. Não, acho que não chega a 200. Procure com as meninas que fazem importação que elas conseguem. Tá, então já vou deixar outro recadinho pra vocês, que a dona divertidamente colorida, Kaline. Kaline, Kaline Farias. E tem, assim ó, avisem que vocês são aqui do canal, que ela vai dar um descontinho pra vocês, tá? Quando vocês forem comprar com Kaline, avisa lá, sou seguidora da Karol, que ela dá um descontinho, né? Ela vai ajudar aí a gente com isso, tá bom? Mas também você pode procurar Carlinha Francis do Instagram. Sim, Fantasia das Cores Papelaria. Fantasia das Cores Papelaria, que inclusive chegou novidade hoje. Eu tava assistindo uma live que ela postou lá no Instagram. Ela tá cheia de novidades, principalmente pra turma que curte os livros da Disney, gente. Tem bastante coisa diferente lá, tem até aquele que vocês gostam bastante, que é o de Vitral, sabe? Vai lá que ela recebeu um monte de coisa nova. E também a Ju em Cores, né? A Ju em Cores, ela também vende livros, tá? Mas, por enquanto, depois eu falo com Carlinha, se ela faz um descontinho pros inscritos, mas Carlinha tá fazendo lá, só dizer que é do canal, beleza? Beleza. E aí, com certeza, só um pouquinho, Gabi, com certeza vai ser bem mais barato que esses 800 aí, mulher. Tá louco, e você compra uns 8 livros. Xizemcanski, gente, meus livros preferidos e frutinhas. Ai, que alegria, maravilhoso, Giza. Lupanique, tem ruga, sim, sim, imagina. Carlinha, ficamos muito felizes de conhecer vocês, de poder conversar. Eu amei, amei, amei. Que maravilhoso, Lu. Um abraço pro Roberto. Ai, gente, foi muito... Nossa, assim, ó, foi um dia que eu nunca vou esquecer, sabe? Porque a gente tava um pouco ansioso, a gente tava feliz. Assim, foi uma alegria imensa. Ai, gente, não sei nem explicar de tão bom que foi, sabe? Verdade. Katrina, hello, Carol and everyone. Hello, Katrina. Mapev Calvi. Oba, no feriado, isso aí. Ana Luz da Bernardi. Oi, tudo bem, Carol? Tudo certo? Aninha aí com você. Babis, oi, gente. Boa noite. Helena Rodrigues, se quiser, pode me ligar aqui no Instagram, pra poder conhecer você direto. Ah, beleza. Babis, que uva bonita parece de verdade. Não vou dar de comer. Gisela de Cicores. Boa noite. Assisti o vídeo do encontrinho. Muito legal, foi maravilhoso. Cíntia Batista, quero ver, fazer um encontro no Rio de Janeiro. Ué, bora lá, por que não? Rio de Janeiro não é tão difícil pra gente, é quatro horas daqui. Mas você não fica oficina com a Carlinha por aqui. Ana Luz da Bernardi, hoje você está pintando uvas, eu adoro. Adoro também, menina do céu. Babis, hoje não tive treino, resolvi pintar só com aquarela, Carol. Ai, que delícia. Ritinha, te que sou tu, que ontem foi o meu aniversário, quero um músico de parabéns, Gabi e Carol, adoro. Grata. Feliz aniversário, feliz aniversário. O quê? Parabéns pra você. Feliz aniversário, feliz aniversário. Parabéns, Ritinha. Muita paz, muita saúde, muitas felicidades. Hoje e todos os dias da sua vida. Que a sua vida seja colorida hoje e sempre. Parabéns, Ritinha. Muito obrigado por vir aqui e compartilhar esse momento maravilhoso com a gente. Ritinha que está aqui no canal há muito tempo com a gente. Nossa senhora, sim. A gente tem que se encontrar aí na praia, fia. É verdade, né? Qualquer hora, qualquer hora. A Giselle é artes e coisas, quando você estava procurando a palavra, podia ser opaca também. Opaca, era isso aí também. Era boa, 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 boa. Acho que opaca se encaixa melhor. Katrina, what's up on sharpener? Do you, Carol? Ih, gente, eu não sei falar em inglês, é apontador de manivela. Não sei. Mas falar nisso que nem é apontador de manivela. Aqui. Show it to Katrina what kind of sharpener you're using. Katrina, my sharpener is this, but I don't know how I can say this, this piece. This is supposed to use. In English. That have in your sharpener. But it's a Brazilian or national brand. Yeah. Carol loves to use this kind of sharpener because it's easier, it's easier to sharpen in the faces. But I see that there is another brand in the best brand. Yeah, it's very Darren. Yeah, it's very Darren. They like Darren. Yeah, yeah, yeah. Yeah. But it's perfect by Carol. Xdo Zincansky falando com a Aninha. Lua Cis, Gabi. Como você pulou alguns comentários? Vou perguntar outra vez. Qual é esse livro? É o Minuet de Bonheur. Minuet de Bonheur. Da Canoquinho. Olha aí no título. É isso, Canoquinho. Sara Nogueira. Boa noite, casal. Lindo. Boa noite, pessoal. Acabei de ver o vlog também. Amei todos vocês. Maravilhoso. Sarinha. Xdo Zincansky. Carol mostra a ilustração para eu achar no livro. Ah, tá. É assim, ó. É uma cesta. São duas cestas com frutas. Two baskets with fruits. Yeah. Estou traduzindo para Katrina. I'm translating for Katrina. And there is some sweets. Existem alguns docinhos por aqui. Tem as uvas, né? Algumas frutinhas que eu não sei direito quais são. Mas também tem umas laranjas por aqui. E a capa do livro, gente, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, é essa aqui, ó. Minuet de Bonheur. Da Canoquinha. Perfeito. Lendo Vale, quando você vai colocar o formulário? Acho que amanhã, já, já. Já, é. Hoje eu faço, amanhã a gente coloca. Mano Zuniga, como deixar todas as cores uniformes, mesmo passando uma em cima da outra? Então, menina, assim, ó. Eu vou tentar te explicar nessa uvinha que eu tô fazendo aqui, tá? O que que eu faço? Quando eu venho com a próxima cor, que é mais escura, eu vou começar mais escurinha aqui embaixo, ó. Só que se eu deixar só assim, fica muito marcado, tá vendo? Então, o que eu faço? Agora, eu começo a ficar com a mão mais leve, pra ela ir se misturando com a cor de baixo. Fazendo um degradezinho, ó. Cada vez mais leve, mais leve, mais leve. Ao ponto, assim, que a gente consegue fazer uma passagem de cor, né? Que é sair desse escuro e ir pro mais claro, de uma forma aí que não fique tão marcado. Não fique o efeito bandeira, como a gente costuma falar, né? E agora, eu vou pegar, por exemplo, mais uma cor escura aqui. Do mesmo jeito, começo aqui embaixo, ó. Nesse caso, né, que eu quero que a luz fique lá em cima. Então, eu começo mais escurinho, ó. Mas não posso deixar assim, senão vai ficar esquisito. E aí, vou deixando a mão mais leve, mais leve, e ela vai se misturando. Além disso, depois que eu passo assim, ó. Eu ainda posso vir com um lápis branco, ou um blender, ou um lápis pastel. E fazer uma misturebinha aqui, que vai dar uma homogenizada. Aí, algumas pessoas falam, ah, mas isso vai deixar tudo desbranquecendo, eu não gosto. Não, tudo bem, então não precisa fazer, ou faz como eu. Eu passo assim, ó, e depois eu volto com algumas cores. Já vim com a cor intermediária aqui, dou uma ajeitadinha, sabe? E aí, vai ficando um pouco mais homogêneo, entendeu? Mas, se o esbranquecendo te incomoda, não precisa, não. Existem outros artifícios aí pra fazer isso, como o blender, por exemplo, tá? Beleza, obrigado. Anuíla Zubernardi, o Estudo Muito Sobre Frutas. Maria Cristina Zanata, oiê, boa noite. Débora, boa noite, casal e turma. Saudades, tudo bem, Débora? Marisa Belsiastra Embaços, boa noite pessoal. Boa noite, tudo. Ana Maria Marzoni, Carol, você não gosta de bolinhas? Não, eles são grandes. Não, aquelas bolinhas, tipo assim, ovinho de sapo. Tipo, com muitas bolinhas assim, não. Não mesmo. Helena Rodrigues Gabi, vou nas pinturas, tá? Porque tenho estudado bastante, amanhã tenho aula, beleza. Ana Maria Barzoni, mas as uvas estão apetitosas, verdade. William Henrique, boa noite. Poderia fazer umas uvas verdes? Isso, acho que essas de cima aqui, vou fazer como se fosse um outro cacho verdinho, né? Ana Cláudia Calderon, conheceram vocês pessoalmente, foi maravilhoso e inesquecível. Nossa tarde foi muito gostosa, nem viu o tempo passar. A Rafa amou ver o desenho dela no vlog, vou te rir com ela hoje. Maravilhoso o desenho da Rafinha, linda, maravilhosa. Ai, ela foi me entregar tão linda. Linda. Ai, tá saindo, gente. Katrina, what color are you using? You already answered for her. Uhum. Talita Quarela, boa noite. Claudinha Lopes, boa noite, casual lindo. Ilustração top, obrigado Claudinha, adorei também. Aí, gente, aqui eu tô fazendo com três cores, né, além do preto e do branco. Mas daria, né, pra gente colocar mais cores assim, sabe? Mais tonzinhos de roxo, até mais rosado, entendeu? Uhum. Dá pra deixar assim uma... um cacho de uva bem rico. Deixa eu pegar uma outra aqui, vamos fazer... Eu vou seguir nessa, na próxima eu faço uma um pouquinho diferente aqui com outras cores. Beleza. Nilveira Baret, já tem data de Campinas e São Paulo. Eu de Curitiba, já tem data? De Curitiba ainda não, mas... Logo, logo marcaremos. É, São Paulo vai ser 18 de junho. Eu sei que... Campinas 28 de maio. Eu sei que pra algumas pessoas vai ser complicado por conta do feriado, né, gente? Que vocês vão querer viajar e tal, mas quem tiver na cidade e quiser ir... No futuro a gente faz outros. É, depois a gente faz outro. Lélia Sávio, boa noite, casal lindo. Boa noite, Lélia. Isabel Almeida, oi, boa noite. Livro lindo, lápis lindo, casal lindo. Obrigado, Isabel. Obrigada. Rosely Santoro, que bom, 18 de junho poderei ir, boa, Rosely. Ai, que bom, Rosely, eu tava morrendo no momento que você ia falar assim, Ai, vou estar viajando, não posso. Giz, oi, sem cãs, que ai, tô realizada, que vou colorir junto, bora pra cá, vente pra cá, Giz. Ah, talento aquarelo, estou louca por esse livro, é maravilhoso. Maria Cristina Zanato, estou tão feliz por ter me tornado o Lápis Rosa. Queria poder participar mais, amo vocês. Obrigado, Maria Cristina. Não esquece de passar na aba Comunidade e deixar o seu registro no checklist no Lápis Rosa pra nós podermos enviar o seu kit do tubinho. Isso, se você não encontrar, me chama no direct que eu te passo o link, tá bom? Que já tá começando a ficar difícil de encontrar, né, gente? O link do formulário tá lá, 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 lá atrás. Aninha Sols, a Carolzinha, quando escolher uma ilustração do doce e sobremesa, me avise que eu disponibilizo para o pessoal imprimir e forer juntos. Ai, que amor. Boa, Aninha, obrigado. Ai, Aninha, muito obrigado, Aninha. Gente, a Aninha, ela faz e-books, né, com desenhos e ela me enviou dois, né, Aninha? Eu tô com o dos doces aberto aqui, que eu ando louca pra pintar doce também. E aí eu tava olhando ali uma que tem, tipo, um copo com sorvete, está escrito It's Me em cima. Ai, menina do céu, eu fiquei ali e ali pra pintar aquela, sabe? Mas eu acho que qualquer hora a gente pinta aqui no canal, sim. Aí, pessoal, se vocês quiserem adquirir os e-books da Aninha, chama ela lá no direct, que é da Aninha diferente, né? Da Aninha é Ana Paulinha. Bota aí, Aninha, teu direct pro pessoal te achar. Direct não é Instagram. Ai, meu Deus. Cris Oliveira, olá, tem esse livro e esses lápis, vou colorir junto, bora Cris. Se a Dara Marques na importação com as meninas estão por volta de 170, vidinha, do Canoco. Regi Palácio, eu levei meu portfólio no encontrinho pra profe ver e nem deu tempo. Você levou o portfólio, Regi. Ai, meu Deus do céu, menina. Ai, Regi, não acredito. Desde que vem, ela levou de novo. Por que que não me mostrou? Aninha e FF, qual é o nome do Insta que vende os livros da Disney? As meninas, acho que colocam aqui, da Carlinha, deve vender, né? Sim, as meninas que estão vendendo o livro aí, pessoal, que eu tenho conhecimento é a Carlinha Francis, que foi a que eu vi hoje à tarde, que chegou bastante novidade lá, papelaria, não. Fantasia das cores, papelaria. Fantasia das cores, papelaria. Gente, calma que é muita coisa na minha cabeça. Carlinha Francis. Divertidamente colorida, com caline, que lá a gente tem descontinho. Só falar que é do canal que vocês ganham descontinho. E também tem a Ju em cores, né? Que vende, além de livros, materiais importados. Ela busca, né? Do exterior. Então, procurem as meninas aí. Babs e gente, os três livros da Canoco estão na pré-venda da Amazon. Nenhum passa de R$90,00, R$90,00. Sério? Sim, foi os que eu comprei, não chegaram até hoje. Até hoje chegaram, né? Já tá todo mundo desesperado. Além de um barato, eu comprei meu livro desse com a Carlinha no passado. Eu posso deixar aqui depois o link da Amazon pra vocês, pessoal. Val Andrade, fantaseiras com papelaria e divertidamente colorida. Isto mesmo. Helena Rodrigues, Carol tem cores... Cores Mila, também não sei. Cores? Cores Mila, não conheço. Mila, Mira. A NFF já respondeu por aqui. Manuela Zuniga. Como deixar as cores informes, você já respondeu. Muito obrigado. Katia M, obrigada. Vou procurar as meninas. Na Amazon não dá. Eu só achei em inglês, Happens, Manuê. Mas eu acho que só vai ter em outras línguas. Em português, não, viu? Lu Assis. Olhei essas uvas e lembrei do exercício do clubinho. É, lembra? Ai, é verdade. André Maravilha. Alguém falou no encontrinho no Rio. Presente. Opa! Gente, vou começar com uma cor diferente aqui, ó. O 138. Só pra gente fazer um gominho... Um pouquinho diferente, né? Do padrão aqui. Encontrinho no Rio pode sair, sim, gente. Não é muito difícil. Mas pra gente organizar, fica complicado. Então, se tiver alguém do Rio que se disponibiliza a nos ajudar, eu agradeço muito. Lá em Campinas, Dani Cita tá ajudando muitíssimo, né? Dani Cita já tá vendo o local, já tá me ajudando com várias coisinhas que pra gente que não é da cidade, fica complicado, né, gente? É verdade. Katrina, I understand. Thank you. Welcome. Seu da Paula, oi, boa noite. Pessoal, deixando o like merecido. Vejo seus vídeos no gravado. Estava vendo um encontro de São Paulo. Arrasou. Obrigado, Zildinha. Jeitinha de questão do Tugicarol. Vamos marcar sim aqui na praia. Pensei nisso agora também. Hum. Francisca, foi o Google que falou Crank Sharpener. Hum. It's new for me. Maria Cristina Zanata falando com a Anne FF. Andrea Maravilha e Carol, na Amazon dos Estados Unidos, a ponta da hora de manivela é chamado Manuel Sharpener. Manuel Sharpener, ok. Marisa Roberta, onde foi o encontro? Foi em São Paulo, numa padaria maravilhosa. Ana Klein, boa noite. Você muda de livro que nem dá pra comprar. A gente tem tantas opções hoje em dia, né, Aninha? Não, mas assim, pega, Aninha, uma em que você goste, que tem algumas frutinhas, ou que você esteja aí inacabado, com vontade de fazer, e vem pra conversar aqui com a gente. Fica aqui com a gente. Yes. Tô fazendo isso aqui mais diferentão, gente, ó. Já passo as cores pra vocês aqui. Babs, adoro que além de aprender a colorir, a gente também pratica conversação em inglês. É verdade. Katrina, I have that book. Great, great, Katrina. Cris Oliveira, Amazon Grapes. Thank you. Babs em inglês na live da Carol. É verdade. Ritinha de Casotuk. Carol, como faço pra mim comunicar com vocês para marcar no directs? Directs. Francesca, Handy Crank Sharpener. Oh, thank you. Cris Oliveira, o papel desse livro aí é bem gostoso de colorir. É bom, Vivinha? É bom, só uma coisa que eu tô percebendo aqui, não sei se é coisa da minha cabeça, que parece que não aceita muito a escamada, gente, é isso mesmo? Não sei, ele pode começar mais lisinho. É, eu vejo que logo já vai saturando, né? Ou é minha mãozinha de ogra. Nossa, aqui tá ficando muito diferente, gente. Vou pegar uma cor aqui do anterior pra... Só pra ter um pouquinho de coisa a ver, né? Magnificável, Vitor. Na moita eu vou jantar, beleza. Preancelheiro por aqui. Carlinhos vai dar banho no Mumu. Beijo pro Mumu. Juliana, boa noite. Terminei hoje o desenho da Ritinha e postei nos stories. Marquei você, Carol. Obrigado, Ju. Denise Miller, obrigado pela ajuda de ontem. Obrigado você, Denise. Ah, imagina, menina. A gente já tá com o videozinho pronto, que é tanta gente com aquele mesmo problema que a gente já deixou o videozinho gravado. O pessoal relata, eu já vou logo mandando. Que bom que te ajudou. Helena Rodrigues, eu vou começar a trabalhar nesse primeiro e em prevencial. Lina Oliveira, 18 de junho, estarei lá com certeza. Boa, Lina. Gente, é no meio de um feriado, então vocês vejam aí, né? Isso não vai atrapalhar, né? Fabiola Guimarães, boa noite, Casolinda. Boa noite, pessoal. Amei o vídeo do encontrinho de São Paulo. Ai, que bom. Quando você vai encontrar aqui em BH, preciso ir a BH urgente, Fabi. É. A gente tem que marcar mesmo. A Aninha Souza colocou aqui, arroba anasouza.artes, é o Instagram dela. Obrigado, Aninha. Ah, beleza. Obrigada, Aninha. Jozito, Carol, parabéns pela luz refletida. Ah, tá vendo, Jozinha, que eu tô deixando um pouquinho? Tá bem tímida a minha luz refletida ali, mas tá ali, Jozinha. Claudinho Ulrich, boa noite, seus lindos. Amei o desenho que você tá pintando. Eu tenho esse livro. Bora pintar junto, Claudinha. Regina Palazzo, no próximo eu levo de novo. Boa. Xcelete Secores, a Cores da Mila, tá falando aqui, eu não conheço. Da Camila. Conhece? Conhece, mas ela vende livros, isso que eu não tô entendendo. Nilfino Banetes, esse está por 88 na Amazon, só que a capa está colorida. Isso, gente. Tem lá na pré-venda, uma capa diferente, que eu inclusive comprei e até hoje não recebi. Assim como a Aninha nunca recebeu, assim como o Rô também tá lá esperando junto comigo. Não chega? E não chega. A gente tá vendo aí que tava escrito, acho eu, se minha memória não fala, é que era pra abril. O abril já passou e nada dos nossos livros. Foi um negócio. Lendo Vale, Gabriel, estou terminando a ilustração do livro número... A última ilustração do livro número 52, minha recordista maravilhosa. Guinness. Jane, bora de pessoal, bora de Jane. Quero comer esta uva, tá maravilhosa, né? Aninha, Cláudio Cadrão, olha o Guinness Book, Lê! Isso aí, Lê do Vale maravilhosa. Sarinha Nogueira, Carol, você faz as mudas das violetas com as folhinhas ou com sementes? Fiquei curiosa. Com as folhinhas. Eu recebi em 2019, eu ganhei do Gabi duas violetas que estavam dando no mercado, sabe? Era época de Dia das Mães. E aí lá no... Era no caixa, né, Gabi? Estavam dando as violetinhas. E aí o Gabi... Aí não iam dar pra ti, né? Aí o Gabi disse, ah, mas eu queria dar pra minha esposa, posso levar? Aí deram duas pro Gabi. E aí ele chegou em casa com as violetinhas. Fiquei bem feliz. E eu disse, ah, Gabi, será que eu vou conseguir cuidar? Meu Deus do céu! Claro que vai! E aí daquelas duas violetas, eu comecei a... fazer as mudinhas, tirando as folhas, né? As folhas mais antigas, assim, tipo, dou uma podadinha, né? E vou fazendo novas mudas, entendeu? Só que agora tá de um jeito que eu tô com muita aqui. Muita mesmo. Acho que eu tenho umas quarenta mudas, né? Diminuiu um pouco que eu dei pras meninas, mas devo ter o que umas trinta e cinco mudas. Agora a gente pode fazer mais pra ir no encontrinho, né, pessoal? Mas é que tá muito em cima, né? Demora bastantinho pra... Pra nascer, pra nascer. Pra desenvolver. Essa Carol adora, eu acho lindo. Eu faço com a própria folhinha, tem lá no meu outro canal o jeito que eu faço. O meu outro canal se chama Carol Pafiadache. Regi Palazzo, acho que vou fazer essa uva num portfólio. Boa, Regi! Dani Cita não aceita camada nenhuma esse livro, nem de lápis profissional. Fiquei chateada com esse papel. Ah, menina, então não é coisa da minha cabeça, não, né? Eu tô sentindo isso aqui também. Angélica Generoso, oi, boa noite. Cheguei, tudo bem? Ai, que lindo esse nome. Acabei de chegar na escola, tô assistindo uma aula abençoada. Obrigado, Angélica. Ana Cláudia Cotorão, será que a outra edição desse livro tem um papel melhorzinho? Pois é, tô aí, né? Boa pergunta. Esperando, né, gente? Dani, onde vai ser dia 18 de junho? Ainda não sabemos, Dani, vamos organizar. Isso, em São Paulo não tem lugar ainda, a gente precisa de alguém em São Paulo que nos dê uma orientação. Ah, mas tem as meninas que todo mundo organiza. No último caso, a gente vai lá pra um parque, não sei, pra Ibirapuera, alguma coisa assim, mas eu não tenho ideia ainda não, gente. Aliás, pessoal de São Paulo, se tiver indicações, por favor, nos ajudem. Hoje a gente pode fechar aquela padaria que a gente foi, maravilhosa. Ah, mas não sei, Gabi, será que... Ah, mas ela tinha um segundo andar, aquela padaria. Josinho Garcia, Carol, pensou que ninguém ia ver, né, a luz letida. Tô deixando um pouquinho aqui embaixo, gente, ó. Dani, cita, Carol, tá pra outubro de 22 esse lançamento. Nossa senhora. Tá de sacanagem. Verinho no Supererê, eu espero três da Canuca que comprei na pré-lenda. É isso aí. Eu também tô esperando sair, filha. Jane, Carol e Gabriel, o Cris tá assistindo. Tudo bem, Cris? Boa noite. Vem pra cá conversar com a gente. Cristiane Leite, oiê, tá linda essa uva com a minha cor preferida. Obrigado, Cris. Lupinheiro, cadê os likes, pessoal? Ajuda nós. Jane, amiga querida dela. Fabi, Manoela Zuniga, faz verde. Já, já, a Carol faz uma. É, vou terminar as uvinhas roxas aqui, que eu vou fazer um cacho, né? Não sei se dá tempo de fazer as verdes hoje, mas aqui as de cima, olha, que tem bastante ainda, eu vou fazer verde. Tem bastante opção ainda. Cristiane Leite, acho que é a Cristiane Leite que é amiga da Jane, tá na moitinha, beleza. Ah, tudo bom, Cris? Vem pra cá, pro chat com a gente. Eu, Rodrigo, essa semana, no domingo, Dia das Mães, vou desejar pra Carol o Feliz Dia das Mães, pra Mãe das Cachorrinhas, né? Luna e Águia, até isso aí. Pessoal, tô usando o branco, tá? Tem pergunta aqui se é o árvore, não, é que o lápis, de tanto eu usar, já tá ficando meu parrelado, eu acho. Mas o 101 é o branquinho, mas o árvore não ia ficar ruim, não. Mas é o... O que foi da Luna e da Ágata? A Helena, eu tenho que fazer o dia das Mães porque é a mãe da Luna e da Ágata, né? Ah, é verdade. Já é? Já é no próximo domingo. Meu Deus, como é fácil. Será que essas crianças aqui vão dar presente pra mamãe delas? Assim, espero, né? Porque não é fácil essas duas aí, não. Elisão e a Maria quando a minha floreira eu vou postar pra você ver. Uau! E ainda embalado um papel pra flor azul. Sim, gente. Acho que vai demorar um pouquinho, não sei, se bem que teve duas daquelas ali que já floriram. Duas, aí eu não vou lembrar qual. Manuela Zuniga, como entrar no clubinho? no clubinho, tem o botão aqui do lado do inscrever aí tem o botão seja membro ou na descrição do vídeo também tem, né? Um link pra ser membro que é a área paga aqui do YouTube e se ainda assim você não encontrar me chama no direct que eu te mando o link, tá bom? É isso, Manu, no clubinho e a área de membros aqui do canal. Isso. Hoje nós fazemos lives nas terças e quintas-feiras às 20 horas. Isso aí. A Nenha, Cláudia, Calderão, Carol, meu vazinho está na janela da minha cozinha. Meus pais que entendem bem de planta me disseram que ela gosta de luz indireta, né? É, não pode ser sol na cara, ela não gosta de sol na cara, mas ela gosta de muita luz. E a água, gente, também não pode ser ali por cima, ela gosta de um pratinho assim, sabe? umas duas vezes na semana, entendeu? Dani Neri, quero participar. Meu nível é dia 26 do 5, não sei se consigo esse. Ah, fica tranquila com isso, vai no próximo, né, Dani? Em junho tem São Paulo. Marcinha Leite, boa noite. Katrina, non, thank you. Diz a desencância, Carol, esse clarinho, o Branco Wyvern, você já respondeu. Blanquitio. Mariba Valentini, boa noite. Regi Palazzo, em São Paulo, temos que ter plano B para encontros por causa do clima. É verdade, né? É. E foi maravilhoso, olha, local incrível, companhia incrível, olha, tudo de bom. Nós fomos para o plano B, né, agora, no sábado, mas foi ótimo, gente. E a Ana Galvão, da Silva Sampaio, boa noite. Oi, Arinha. Oi, do Forest Kingdom, da Hannah Carson. Arinha, obrigada pelo teu comentário, eu vi lá, aliás, eu vi o comentário de todo mundo, logo eu volto lá para dar uns coraçõezinhos para responder vocês. Da Ineri, podemos fazer no Corinthians, agito tudo, mulher do céu, será? Tchau. Está na torcida, todo mundo gritando. Sarina Guedes, São Paulo, tem a Ofner, na Avenida Ibirapuera, que é um lugar maravilhoso. Hum, legal. E é o que? É um salão, é uma casa de festas, é uma padaria. Ana Cláudio Cotorão, aqui em São Paulo, vai depender de quantas pessoas, vai depender, acho que podemos ver, de reservar uma outra padoca, ali na aclimação, que tem um andar de cima, boa. Lu Assis, fico aqui imaginando a emoção de conhecer vocês pessoalmente, Lu, foi incrível. É uma emoção mesmo, gente. Ai, meu Deus do céu, eu consegui me segurar, quando eu abracei a Aninha, eu me segurei, a rede, mas aí eu abracei a, a Bruninha Neto, nossa senhora, gente. É uma sensação, aí que começa a abraçar, começa a emoção, vai aumentando. Vai aumentando, assim, sabe, vou, ai, é uma sensação muito diferente, porque eu estou abraçando uma pessoa, teoricamente desconhecida, né, porque eu estou vendo pela primeira vez. Você vai ver que já conhece de anos, Mas eu já conheço, já me sinto íntima, é muito estranho, gente, eu não sei explicar não. É maravilhoso. E assim, sabe, as meninas contando, né, que elas se conheceram aqui no chat, ai, ai, meu Deus, tudo foi me deixando emocionada, assim, né, porque, ai, o propósito do nosso canal é esse mesmo, não é só ficar no desenho, no colorido, é a gente criar essa, esse clima amistoso, assim, isso é tão, tão bom, é tão sadio, né, gente. Ai, foi demais, foi demais, eu já estou ansiosa pelos próximos, meu Deus do céu, eu acho que vai ser muito bom. Verdade. Dani Cita Carol também, acho que o papel não aceita camada nenhuma, e olha que é importado, hein. Não gosta desse papel, e olha que você está com lápis profissional. Natibá está chegando por aqui, oi gente, Saria Nogueira, obrigada pela dica das violetas, vou comprar e vou tirar as mudinhas. Val Andrade, acho que em São Paulo, a gente tem que fechar a Paulista para o nosso encontro. Ai, olha, está que nem Dani Cita, quem falou? Val Andrade. Eita, Val, está que nem a Dani Cita achando que tem que ir lá na prefeitura, pedir autorização para aglomeração de não sei quantas pessoas, de não sei o que, ai, para, gente. Aninha e Cláudio Cadorão, acho bom o esquema da padaria, pois tem em comando e facilita o processo, é verdade. E assim, por exemplo, para a gente que sai, que faz uma viagem, a gente chega meio cansadinho, com sede, com fome, e muitas horas, nós ficamos a tarde inteira, gente. Natália Chibata está na moita, Nilva e Urbanet, tenho que sair, vejo o resto no gravado, boa noite, casalinho de povo amado, boa noite, Nilvinha. Obrigada, Nilvinha. E Ara Galvão, hoje eu fui a primeira a assistir ao vlog, chorei demais, porque queria estar lá, seria um sonho, Oi Aninha, logo, logo. Calma filha, logo, logo a gente está juntinho. Minha sogrinha, vindo para a viragem, por aqui na moita. Oi Mãezinha, tudo bem? Mãezinha, tu viu o meu vlog, Mãezinha? Tu viu as meninas, a turma, que divertida. A Aninha e Cláudio Cadorão falando para a Val aqui, eu topo fechar a polista, é só descer do prédio. Ela é só descer, já está lá. Para ela é fácil. Fácil, fácil. Agora eu vou pegar esse aqui, gente, que é o 133. Lírica Zarré, em São Paulo, dia 18 de junho, estou dentro, bora. Reianinha Souza, chacoalha a mão e tacararinha. Pessoal que está na moitinha, vem aqui, deixa a sua presença registrada nessa live de segunda-feira, que aí a gente está começando a semana com tudo. Já deixa um likezinho para a gente, nos ajuda e para as galáxias. Pessoal do gravado também, coloca aí no... que você sabe, que eu adoro saber que vocês estão junto aqui com a gente, tá bom? E aí, minha gente, já conta aí qual que é a tua cidade que a gente está aqui se programando para os próximos encontros, né? Quem sabe, né, Gab? Quem sabe não é aí. Pois é, opa, quem sabe. E outra coisa, né, se nós formos para as galáxias... Vocês vão com a gente. É verdade. Albertina Ávila, boa noite, chegando agora, que livro é esse? É o Mino Meio de Banhar da Canuca Guza. X da desencântese, Carol, quais cores você acrescentou? Boa pergunta, boa pergunta, vamos lá. As cores que eu já estava usando eram... Ó, meu dedo todo branco aqui, ó. As cores que eu já estava usando, né, 133, 135 e 249. Isso aqui é o que eu já venho usando. Aí, eu peguei aqui essas cores para... Olha aí, peraí. Só para fazer um charminho, né? Peguei o 119, 134, 138 e o 160. Outros tonzinhos de roxo. Vocês pegam os tonzinhos de roxo que vocês têm aí, gente. Não fique nessa paranoia de ter que usar o mesmo lápis, não, tá? Pegue uma caixa legal que vocês têm aí, ó. Essa aqui é o que eu estou usando para tudo. Mas, de vez em quando, eu pego uma corzinha dessa aqui. Essa aqui, né, eu fiz diferente. Ah, eu acho que eu vou fazer mais uma. Essa aqui não ficou ruim, né? Não, acho que combinou no fim. Tá? Eu vou repetir aí para vocês anotarem, ó. 119, 134, 138 e 160. Além do preto e do branco. Beleza? Beleza. Muito obrigado. Eliana, se quiser, Carol, pode me ligar. Minha mãe não deixa eu ser sozinha de casa. Pode ligar no Instagram. Beleza, Eliana. Obrigado. Cheira Chacom. Boa noite, Carol e Gabi. perguntinha. Carol, Carol, podemos pôr o verniz sobre lápis aquarelável? Então, menina, eu acredito que sim. Já teve essa pergunta aqui no canal, né? Mas eu acredito que não tenha maiores problemas, não. Eu tenho que fazer esse teste. Pessoal, vocês já fizeram esse teste? Se for o spray, né? Se for o spray, eu acho que dá. Mas antes de ir direto para o desenho, peça no papelzinho à parte. Eu preciso fazer isso aí para ter fixado na minha cabeça, menina, que eu sempre esqueço. O pessoal sempre me ajuda. Sarah Nogueira, Carol, estou com um problema muito sério. Ixi. Meu Yorkshire, não deixam assistir vídeo TV. Ele está muito ciumento. É sério. Ele vira a cara para mim. Não é possível. Ai, dá um carinho para ele. A Luna, ela morre o ciume de mim. Ela se mete no meio, não está nem aí. Jana, eu achei ótimo. Roseli Santoro, já estou ansiosa pelo encontro. Logo, logo. Vamos lá. Offener, é a doceria, Carol. Ai, que legal. Ai, a doceria. E tem espaço assim. Ai, seria ótimo. A Zanineli falando com a Maria aqui sobre o encontro. Que a Maria falou que lá é muito caro, mas ela falou que não precisaria ser no Salão Nobre. Até porque esse salão comporta assim como pessoas. Tem lugares melhores e menores. Ah, não. Tem que ser um lugarzinho para 30 pessoas, 40 pessoas. Será que vai 40, Vitinha? Ah, eu acho que anunciando no canal. Porque tipo assim. Uma promoção, né? Não, digamos. Vai 20 pessoas inscritas, mais 20 maridos. Ah, tá. Chegando aos 40. Entendi. Entendeu? Entendi. Sarinha Nogueira é uma doceria. Tem café, salgadinhos. O espaço é grande e acolhedor. Adorei, Sarinha. Adorei, Sarinha. Uma doceria boa. Jânio, também quero muito isso também. Larissa Izui. Oi, galera. Há quanto tempo. Tudo bem, Larissa? Angélica Generoso. Deus abençoados. Eu sou louca para conhecer vocês. Vocês vão vir. Que dia para o Rio de Janeiro? É o evento que vocês fazem. Angélica, ainda não temos nada programado, mas quem sabe logo, logo a gente faz. É, agora nesse final de semana foi o nosso primeiro encontrinho, né? As meninas que se organizaram e nos convidaram. Então, a gente foi assim, foi maravilhoso. Maravilhoso. O encontrinho de Campinas já vai ser anunciado aqui no canal. Vai ser um encontrinho aberto. Aí a gente vai, né? Ai, gente, estou super ansiosa. E o próximo em São Paulo também. A gente vai tentar fazer um encontrinho bem legal com vocês. Claudinha Lopes. Amo. Gostaria muito de conhecer todos esse canal. Logo, logo, se Deus quiser. Claudinha. Angélica Generoso. Carol, qual é o livro que você está pintando? É o Mino Edis Bonherda, que a Nunca é Gusa, Angélica. Isso. Lua Cis, Carol, vocês tão superou a expectativa de chegar e não ter ninguém. É, porque já era um encontrinho, né? De meninas que já se conhecem, que já fizeram outros encontrinhos e tal, entendeu? Mas... Ai, dá um frio na barriga. Elas já iriam se encontrar, né? Então a gente chegou assim... É, elas já iam se encontrar. Se a gente fosse ou não, elas já iam se encontrar. É, então, né? Jani, canta, Gabriel. Eu tenho vergonha, menina. Gente, eu tive que cantar lá. Fiquei com risco. É, o Gabriel é tímido, né? Eu sou tímido demais. O pessoal descobriu, né? Ai, tinha que cantar. Parabéns. O Gabriel ficou mudo. Ana, Cláudio, Cotarão, Carol, eu e a Lu e a Bruna fechamos a padaria. Nos expulsaram. O quê? Sério? Que hora vocês saíram de lá? Saíram mais 11 da noite? Mas foi maravilhoso, né? Nossa senhora. Ai, a gente só saiu porque tinha que pegar a estrada ainda, menina. Senão... Senão a gente ficava mais. Elisão, Maria, por que você não vem pra Moca, belos e belas? A gente fecha de conto. Hum, esse nome parece italiano. Mamma mia. Gindo pra feira, a gente estava vendo o vlog. Fiquei com saudade de vocês e dos nossos passeios em São Paulo. Ô, minha sogrinha. Mãezinha, tu ia adorar. O pessoal foi tão legal com a gente. Uhum. Fabi, Bia, Vila, Tô na Moita, colorindo a página da abertura da Ritzinha. Mais um que eu tinha ficado pra trás. Fabi, Bita, que tá. Tá, matando os inacabados. Passando a régua nos inacabados. Helena Rodrigues, vou ficar pintando. Estou nas figuras por causa da minha vista. Beleza. Ray Aninha Souza, Tô na Moitinha, colorindo e assistindo. Dani Coutinho, Tô na Moita, colorindo junto. Jane, tem que vir pra Bahia. Um dia, nós vamos, Jane. Lu Ratanaca, Tô na Moita. Vim pro Paraná Maringá. Bora. Perpo, perpo. Oiê. Já reparei que tem vários lápis de cor com o mesmo design do Policromos. Aê. Cristiane Mendes, na Moita, no gravado, terminando o colorido da Ritzinha, escutando vocês. Vem pra BH, Gabi e Carol. O BH sai, com certeza. Cris Oliveira, Carol, anota o meu caderninho aí, por favor, pra tirar um plente. Sim, 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 sim. Cadê meu caderninho? Tô comendo a boa costa. Tá aqui. Só vou terminar essa ouvir aqui e já anoto, tá? Beleza. Me deixa esquecer. Pati Tampieri, hashtag na Moita, trabalhando ainda, esperando vocês aqui em BH, hein? Foi muito emocionante ver vocês com essa turma no vlog. Amei, foi maravilhoso. Ai, foi muito bom mesmo, gente. Larissizu, eu moro relativamente perto de Maringá. Olha só, então podemos fazer um. Nicole Nudelman, a coxinha da Offener, é maravilhosa. Minhas primas moram em São Paulo e sempre que vamos lá, comemos na Offener. Hum, Ledo Vale, 40 pessoas, Jesus. Ai, a unidade da Carol me deixa louca. Você acha que é mais do que isso, Lê? Tá louco, Lê, não vai mais que isso. Tem que fechar o salão de baile. Ainda mais que vai ser no meio do feriado, né? Será que vai mais de 40 pessoas? Não, vai mais ou menos umas 20, mais os seus maridos ou filhos, 40. É isso que tá na minha cabeça. Salim Nogueira, o legal dessa doceria é a localização, pois acredito que todos conhecem a Avenida Ibirapuera. É, eu não conheço, mas a gente chega lá, os ex e leva a gente para o lugar. Claro que a gente conhece, Gabi. Como é que não vai conhecer Ibirapuera? Avenida Ibirapuera. Deve ser nas redondezas ali. Ah, sim, sim, sim. Ana e Cláudio não eram nada, saímos umas 20. Ah, tá, um pouquinho depois. Porque você falou, fechou, Jesus amado, fechou umas 11. É, a gente saiu às 7, né? Gente, o tempo passou. Ai, não sei se vocês viram que a gente foi lá dar umas bisoiadas nas guloseimas. Meu Deus do céu, fui pegando umas coxinhas, uns pão de queijo, tudo pra viagem. Sra. Maria da Cavalcante, quando você vem pra Blumenau? Oh, Blumenau, Joinville, Blumenau, Jaraguá, né? Tudo pertinho. Florianópolis, né? Pode ser que a gente... Na descida aí, pra Santa Maria. Lá decisou e dá uns tempos, daqui uns tempos é necessário do Gabriel, né? Não é? É, 14 de junho. Ele comentou uma vez que é geminiano. É 14 de junho? Uhum. Ele é no Rodrigues. Eu fui dormir no apartamento da minha irmã, Marta. O cachorro chama Bartolomeu. Ele morreu a mão porque ele tem ciúmes da minha sobrinha. Sério? Oh, meu Deus. Lupa Nick. Hum, de conta é muito bom. É moca também. Opa, não conheço. Preciso. Vou anotar aqui, gente. Priscila Anselheiro. Vem pro Porto Alegre. Com certeza irei. Minha irmã mora aí, Bri. Luka Tanaka falando com a Alice Azul e Claudia Lopes. Carol, me encanta esse volume que o colorido vai criando na ilustração. Tá lindo. Tá maravilhoso. Tá saltando vidinha. Obrigada. Olha aí. Aí, aqui no fundo, acho que a gente preenche como se tivesse vulva ali atrás, né? Pra não ficar nada em branco, né, gente? Eu vou pintar mais algumas aqui. Vocês fiquem aí comigo, seus bonitos. Estamos todos aqui. Todos aqui. Feliz e contente. Vamos lá. Começando, se divertindo nessa noite maravilhosa de segunda-feira. Porque eu adoro segunda-feira. E agora eu não sei escrever. Men-nu-ete. Men-nu-ete de bo-u-nhe. De bo-u-nhe. Vai Canoco. Canoco. Isso. Rosane Bonfim. Boa noite. Larissa Izui. Se tivesse mais gente na região de Humuarama, Paraná, era mais fácil para eu ir. Hum. Eu conheço na região de Humuarama. Alguma coisa que eu tenho que ir lá por perto. Eliseu e a Maria. Coxinha maravilhosa. É do restaurante Lanchonete. O Quintal. Na Avenida Rebouças. De camarão de aproximadamente 10 centímetros. Meu Deus. Ai. Deu fome, gente. De janta. Lina Oliveira. A Avenida Ibirapuera é muito distante do centro. Para quem é de outras regiões da cidade, bairros mais próximos do centro vão favorecer a todos. A gente pega uma distânciazinha que seja bom pertinho do metrô, alguma coisa assim, né? Vai ficar bom para todo mundo. E agora, gente? Eu me esqueci. Aninha Sousa falou que é o Zubit essa tal da página. Obrigada, Aninha. Gente, me ajudaram 135, 133 e... 249. 249. Isso aí, Gabriel. Claudinho Rico também votou na Dicunto, da Moca. Gente, estou com... Deixa eu perguntar o que é Dicunto, da Moca. Eu vou perguntar, pesquisar aqui, porque não deu vontade de comer. Mas fica aberto até tarde, gente, porque, olha, no sábado a gente chegou às duas e pouco, saímos lá às sete, só porque tinha que pegar a estrada. E outra coisa, vocês vão ficar conversando comigo, seus bonitos? Eu quero conversar com todo mundo, eu quero abraçar todo mundo. Sim, maravilhoso mesmo. Ui. Maravilhoso mesmo. Mora na pararia. Ou vocês vão ficar lá comendo coxinha? Ah! Eu vou ficar comendo coxinha. Ai, Gabrielzinho. Não, gente, olha. Não, ó, gente. A vidinha tem que ser um bom tempo, tá? Tem que conversar ali depois, no meio-dia, vai até... Rota as horas. Até expulsarem a gente. Inclusive, gente, a gente foi tão bom aquele dia que ele encontra lá, que a gente jogou o relógio, vai ter que voltar pra ir pegar a estrada. Não. Próxima vez nós vamos dormir aqui na cidade. Pronto, a gente tem que ficar mais tempo ainda conversando. Foi tão maravilhoso, meu Deus do céu. Não tenho palavras. Sadana Marques, meu Deus, pensei em só quatro horas até agora. A Carol pintou assim, fica tranquilo. Ah, mas eu também tô meio lento aqui, fia. O que importa é se divertir. Edilane Teles Bezerra. Boa noite, casal bonito. Boa noite, Edilane. Oi, Edilane. Tudo bem? Sarinha Nogueira, é só pegar a 23 de maio, que é bem conhecida. A 23 de maio eu conheço. Danicita. Carol, posso te pedir uma coisa? Fala, fia. Queria que você testasse para eu ver os lápis metálicos da Policromos. Aqui que veio nessa caixa? É. Não é aquele metálico. É o cinza e o ocre? O lápis metálico é difícil, né? Não tem glitter. Tem um vídeo aqui que eu falo tudo sobre lápis metálicos. Mostro todos os lápis metálicos que eu tenho aqui em casa. Dou dicas de como usar lápis metálico. Mas esse lápis, né, gente? Lápis. Ah, sabe qual é o lápis que eu gostei do brilhinho dele, gente? O da Capricho, que eu usei para fazer aquela arte de maio. Gente, tem uns brilhinhos. É um brilhinho mais fino. É um glitterzinho mais fino, sabe? Fica bem brilhosinho mesmo. Eu gostei daquele lápis. Não tá por aí, não, né? O metálico é bem legal. Esse daqui, menina, inclusive o bronze, né? Porque tem um bronze. Tem tanta areia dentro daquele bronze que eu vou te falar um negócio. Ah, é? Mas tá louco. Mas eu posso testar aqui para assistir sim. Verinha Lúcia Pereira. Eu voto Moema dentro de casa. Ah, você mora em Moema. Salinha Nogueira. A ofner atende 24 horas. Bah, essa é boa. Aí sim. Nós vamos passar a madrugada dentro da padaria. Jesus, amado. Essa aí é onde? Danicita, aí vocês vão dormir aqui em Campinas. Mas vão dormir porque não vão ter que horas. Danicita, vão mesmo? Posso arrumar programa para a noite? Pode. Pode, Danicita. Pode. Pode, Danicita. Porque a gente não vai... Eu não sei que horas vai acabar, Danicita, na verdade. A gente tem que uma padaria. Te vira balada depois de noite. É. Happy hour. Ana Cláudia Calorão. Voltei para as sagas do Ivy. Deus me ajude. Deus te abençoe, Aninha. Vai dar tudo certo. Eu tenho muita paz e muita paciência no seu coração. Ai, mulher. Sai dessa, fia. Não tem problema de ficar inacabado, não. Rosine Bonfim. Essa numeração das cores são todas iguais com os lápis da Faber? Tenho um pouco de dificuldade em substituir as cores. Não, não são iguais, né, Vidinha? Eles não são exatamente iguais. Embora que muitos são... Por exemplo, assim, o 54 da caixa escolar é bem parecido com o 154 dessa caixa aqui. Mas não é com todas as cores que acontece isso, não. Rede Palazzo. Ou uma outra opção é fazer um encontro em uma praça de alimentação num shopping. O El Dourado é bom pra isso. Tem ônibus, trem, metro perto. Mas vamos fechar pra alimentação. Imagina que legal. Um monte de opção de restaurante pra gente. Segurança vai tirar a gente de novo. Dani Cita falando que os metálicos são 251, 250 e 252. Obrigado. Gente, quase que eu erro aqui. É 160. Sarina Nogueira. Regina. O shopping El Dourado é também legal. Boa. Dani Cita. Erro. É isso aí, menina. Lílica Sarrejoana. Claudio Cadarão. Estou fazendo companhia pra você no live. Eita, Lele. O live tá bombando, Vidinha. Ó, gente. Aqui as cores. Que eu tô usando de forma mais básica aqui. E os extras que eu tô fazendo os... Né? Os... Já ia falar os... Os detalhes. E eu vou deixar assim, ó. Pra vocês tirarem prints. Plints. Sarina Nogueira. Fiz isso... Fiz muito isso. O lugar é tão bom que você fica a hora lá dentro e não quer ir embora. É bom demais, meu Deus do céu. Aonde isso? Não nos lugares que a gente vai, daqui a gente gosta. Fábio Biavela. Carol, eu preciso terminar os inacabados. Eles me tiram o sono. Então, mulher. Tu tem que trabalhar isso dentro do teu... Meu, tua, Aninha. Ai, a gente vai precisar fazer uma live só de inacabismo pra vocês trabalharem isso, gente. Aninha e Clara... Não dá pra ficar nessa escravidão aí do desenho finalizado. Verdade. Aninha e Clara Cadorão falando que perto da Offner tem metrô. Na Boema tem metrô. Boa. Carlinha e Juliana em São Paulo. É bom ter alguma estação de monitor próximo. Colocou o encontrinho. É esse aí, ó. Fica maravilhoso. Perto da igreja de Boema, a Sarinha Nogueira tá falando. Essa Offner tá me dando uma boa dica, hein? Deixa eu procurar a Offner aqui, gente. Aquela de contos também me deu fome. Offner. Mas acho que a gente tem que ligar pro lugar avisando. Será que não, gente? Vamos chegar lá em 40, lá, sentando, comendo. Nossa, uma cor tem comendo a boa dica. Ah, meu Deus do céu. Eu vou fazer, gente. Deixa eu pegar uma outra cor, né? Pra fazer uma do lado da outra, porém... Diferentinha. Aqui eu peguei o 134. Começar com o mais rosado aqui, ó. Diferentinha é chique, né? Que assim, maravilhoso. É? Uhum. É, tem que ver como é que vai ser, né? Se a gente não tem que avisar. Porque nós vamos em bando. Não, nós vamos em bando mesmo. Não sei. Nós somos desses. Que cheguei a tomar conta. Adorei. Já vou. Uhum. Rede Palácio, então, é perfeita a região da Paulista. Também é verdade. Só tem ninguém falando que a gente vai amar. Ah, né? Claro que eu adoro. Olha, a Ofner tem cada doce que você precisa. Muito barriga pra comer. São maravilhosos, dá vontade de comer tudo. Babs, eu sou escravo dos inacabados. Não consigo deixar. Ah, Carol, não. Não tem a situação de metrô, não. Eu não. Eu sou liberta. Uhum. Carlinha e Juliana gostaram dessa opção. Lá é a linha de metrô. Lilás de metrô. E agora essa linha liga as minhas. A linha verde e azul do metrô. Ah. Falando que o metrô é do lado. Essa opção de transporte é boa pra gente flexibilizar. Não estão andando de metrô, né? Gabi, em São Paulo. Não. Mas essa opção de transporte é bom pra gente flexibilizar, né? E ter mais pessoas que possam ir também. É verdade. É verdade. A linha clasificadora não é fácil. É só ligar lá e reservar. Boa. Ai, Aninha, tu não ajuda, não, a gente organizar isso aí? A Aninha é bem nessa, né? As meninas aí não ajudam a gente, não. Com certeza. O Regi, Bruninha. Verinho, Lúcia Pereira, não esqueçam o like, pessoal. É verdade. Não foi verdade. Gente, vocês fiquem comigo porque eu ainda não terminei. Olha, eu ainda tenho essa, 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 essa e essa. E essa. O quê? Pra pintar. Tem qual? Essas aqui atrás, ó. Que faz tudo parte do cacho. E essa? Tu termina esse cacho hoje aí? Ou vocês querem que eu vá parando por aqui e a gente continua? Não, não, não. É, que daí vai ficar outras cores. Outras cores. Não, né, Cláudio Adorão? Eu ligo lá pra saber. Obrigado, Aninha. A Zarina Nogueira também ajuda. Obrigado, gente. Dani, Cita, quero muito que a gente feche o número de pessoas pra eu já ir pra poder conversar com o gerente. Isso, gente, eu vou colocar um formulário de Campinas, né, pros interessados no encontrinho de Campinas. E o quanto antes vocês puderem preencher, melhor, porque daí a gente já tem uma estimativa, né, do número de pessoas que vão comparecer pra gente conseguir organizar, né? Uhum. A Zarina falou que ela ajuda se precisar. Aninha e Cláudio Adorão possam até fazer o esforço de ir lá tomar um café. Um caprichinho maravilhoso. Ai, meu Deus do céu. Babes, desisti do meu colorido. Só de aquarela. Peguei o lápis de cura no final. Ah, fica lindo. Dani, Cita, eu acho que todo mundo devia preencher logoinho o formulário, porque vai faltar lugar pra vocês, vão ver. Será menina do céu. Lu, assista. Continua, continua. Ela tá dançando assim, Gabi? Aninha Souza. Não para, não para, não para, não. Não para, não para, não para, não para, não. Até hoje. A Aninha escreveu isso. Uhum. Calma aí, Aninha, fiquei comigo. Fabi B, Águia, Carol. Fala, Fabi B. Além de Capão, vamos fazer um encontro aqui em Porto Alegre, né? Claro, com certeza. Não, Capão, eu vou aí só pra te dar um beijo e mexer no teu material. Ai, comeu o crepe. O crepe que tu vai pagar pra mim, né? Verdade. Já tô, já tô enfiando uma dívida pra Fabi B, que nem ela sabe que vai ter que pagar um crepe pra mim. Aninha e Cláudio Fodrom, vou estimar umas 50 pessoas, ok? Eu acho que é isso aí mais ou menos, né? É, mais ou menos isso. Eu acho que, tipo assim, umas 20 pessoas, mais uns 20 cupinchos, tá? É. 20 pessoas com 20 cupinchos, né? Um outro leva o filhinho, nananã. Rodrigo Santoro, quero muito ir em Campinas, mas não vai rolar. Vou em São Paulo. Beleza, claro que sim. Mas, de qualquer forma, a gente pode fazer o formulário pra São Paulo também, pra gente Claro, com certeza, é importante. Já vamos fazer os dois. Lendo, vá, lê, acabei! Livro 52, terminado! Parabéns, lê! Livro mantiamo em todas as coisas. Bora, 53, bora, lê! Escuta, e o Jalzinho não tá aí se mobilizando pra ir, não, Jalzinho? Jalzinho, Jalzinho, vai, aval, aval. Tô vendo aqui, Jalzinho, que tu tá aí só olhando aí, eu conversei, não se mexe pra resolver. Fabi Biavila, nosso grupinho de coloristas do RS estão doidas pra fazer. Nós vamos ter que ir ao Rio Grande do Sul esse ano ainda, né, Gabi? Com certeza, nossa. E aí a gente já vai tentar ir com o tempo, né, pra ir parando nas cidades, pra... Se organizando. Mas vocês me ajudem a arrumar aí o encontrinho? Vocês me ajudam, gente, que pra gente é complicado. Vocês marcam um lugarzinho aí que a gente vai. Pode ser, Fabi Biavila? A Lini, né, a Lini também é lá do Sul. Sim. Ana e Cláudia Andrão, ainda acho que talvez dê mais gente. Será? Lini, que eu já tenho toque, não consigo deixar ele inacabado, eu tenho que terminar tudo. Ai, gente, vamos ter que trabalhar esse toque de vocês, viu? Porque não dá pra terminar toda a ilustração, não. É muita ilustração que a gente tem pra pintar, gente. Vamos fazendo um pouco e deixando pra trás. Ana e Cláudia Andrão, melhor já começar a fazer o formulário. Pois é. Jauzinho, eu não vou poder. Não vai poder o quê, Jauzinho? Por que, Jauzinho? Ô, Jauzinho. Ah, eu não acredito. Vai sim, vai poder sim. Nossa, eu não acredito, Jauzinho. Tu vai dar um jeito, eu não sei o que tu vai fazer. Ledo Vale, falando com a Ana, tem ainda uns 80 livros, mais 8 anos. Meu Deus do céu, que maravilha. Até que idade será que a gente vai pintando, gente? Será que eu vou fazer 80 anos pintando o livro, né? Eles e eu, a Maria, falando com a Danicita. Quem ficar sem lugar vai ter que trazer cadeira e mesinha de casa pra eu colocar na calçada. Mas a Danicita falou que vai fechar a prefeitura já, né? Ai, gente, vocês são muito exageradas. Bruninha Neto! Boa noite, gente. Oi, Bruninha. Não, tu não for seu mercado. Boa noite, Bruninha. Manda abraço pro Matias. Ai, Bruninha, a gente já falou tanto do nosso encontrinho aqui. Depois tu assiste a live. Nossa, um dos momentos que eu me emocionei demais foi abraçar a Bruninha. Meu Deus. Eu tive que me segurar pra não deixar ela toda remelenta lá. Larissa e Zui, eu tenho meus anacabados de um dia, que eu termino. Que um dia, um dia eu termino. Quando já é outra história, é isso aí. É, né? É, né? Rosiane Bonfim, eu não encontrei esse livro. Onde encontro? Olha. Tem com as meninas que fazem importações, é mais fácil, hein, Rosiane? É, com as meninas na Amazon e na pré-venda, porque a capa vai vir diferente. Mas o pessoal tá dizendo que por dentro é tudo igual, entendeu? Só a capa aqui é outra. Josinho, pode pintar, mas depois de chegando, começa a ficar tudo tremido. Não, Josito, não. Depois do 120, de repente. Tu acha, Josinho, que eu vou estar aqui, ó? Depois do 120, talvez. Com 80, não. Não, mas se eu chegar nos 80, nos 90, com toda a disposição e energia, nas meninas aqui do canal, Jesus amado, eu vou chegar bem, viu? Roseli, eu preciso dormir, descanso de madrugada. Acordo de madrugada amanhã. Bom descanso, Roseli. Boa noite. Beijo, Rosi. Não é claro que eu adoro um gente. O tanto de coisa que eu tenho pra pintar, vou ter que reenganar umas três vezes. Então, é isso que eu tô te falando. A gente tem que fazer nosso bunker, né? Pra deixar nossos materiais lá. Quando voltar, depois buscar, né? É. Aí a gente já sabe onde buscar, né? Verinho, você pereira. Então, tô perto de começar a tremer. Josito, não, Verinho, até mandou o relógio, mulher. Ai, Verinha. Bruninha Neto, o Matias tá ouvindo a live comigo. Mandou um abraço. Um abraço, Matias. Um abraço, Matias. Foi uma satisfação enorme passar a tarde com vocês. Foi maravilhoso. Nossa Senhora. Josito, conheci vocês dentro de tremer. Parecia até um sonho, né, Gabi? Nossa, com certeza. Foi um sonho. Foi muito bom. Romazza. Boa noite, gente. Não resisti. Estava no vlog lá no encontrinho. Que lindo momento. A gente curti a emoção de todos. Lua, Ciscarol. Quem gosta mesmo de colorir? Mesmo velhinha, continua pintando. Eu tenho uma cliente de 79 anos. E ela também faz coloridos e lindos. Ai, que bonzinho. Ela diz que esquece da vida. É maravilhoso. Tá, mas será que eu vou estar fazendo vídeo aqui ainda, né? Será que ainda vai existir YouTube? Eu vou falar, gente, eu tô aqui desde 2015. Vocês não eram nem nascidos. Eu tô aqui pintando. Com certeza. Aí alguém vai falar assim, ó. E o pessoal vai falar, é só da época da flor azul. Ninguém nem mais sabia mais do que. Flor azul. Que negócio é esse? Ai, o pessoal do clube. Já vai estar com o lápis roxo. Ai, meu Deus. Ai, gente, vocês não me abandonem. Quando vocês começarem a sair, eu vou parar com esse canal aqui. Não vou ficar aqui pintando sozinha, me tremendo toda, não. Lê do Vale, antes dos setenta, eu acabo todos os livros que tenho. Estou fazendo força pra isso. Lê. Ela é uma máquina. Mas é que daí vai chegando novos, né, Fih? É um ciclo. Aninha, Ana Cláudica, eu tô rindo aqui com você. Elisão Amaria também. Pátria Tampieri também. Bruneta, vou ouvindo. Passei pra dar um like com confete. Obrigada, Bruninha. Boa noite. Obrigada, Bruninha. Rejo pra lá, eu tô rindo aqui com você. Aninha Souza, tem um amigo que tem... A bisavó dele tem 110 anos e pinta livros como hobby. Falei pra ele, tá aí o segredo pra vida longa. Ter uma vida longa, vidinha. Tá vendo, gente? É, olha. A gente vai chegar nos 120 anos aqui. Que linda essa história, né? Você imagina 110 anos com o Lourinho se divertindo. Que amor, né? Que amor deve ser. Velhinha Lúcia Pereira, sou anterior à flor azul. É verdade. Na época que minha mãe fazia os vídeos, né? Antes de a gente surrupiar o canal de mames. Lua Cis, Carol, vamos estar tudo velhinhas, lindas, maravilhosas, pintando junto. Gente do céu. Eu queria saber, quando que nós vamos parar? É, a Dani Cida falou, Carol, vai ser lápis preto. Dani Cida, lápis grey, quando o canal fizer 25 anos. E aí, quando passamos os 90 anos, vai ser lápis preto. Carninha Juliana, Carol, nada disso. Você começa lá e eu falando, vocês tremem daí, que eu tremo daqui. Ai, meu Deus, gente. Fábio Bia, a cor do lápis vai ser preto, roxado. Imagina a gente falando assim, ó. Falando de bisneto. Que meu bisneto tá aqui fazendo. O bisneto tá aqui colorindo junto comigo. Ai, gente, será que a gente chega até lá? Ledovalho, não estou mais comprando mais livro, Gabi. Mas aí tem os free Ledovalho. Você vai colorir junto com a gente, mulher. Simone Fernandes, as cuidadoras pintam com a gente. As cuidadoras vão ter que entender de YouTube, de iluminação. Arruma iluminação aí, me dá lápis aqui. Ah, Gabriel, a gente vai ter que botar no telão o chat para enxergar. As cuidadoras vão ter que apontar aqui para a gente, que eu não sei se eu vou ter mais coordenação. Eu vou ser no meu ritmo olhando a cuidadora. Acelera aí, acorda. Ai, meu Deus, como a gente tem. Será que eu vou dormir no chat? Como a gente tem... Gabi, como a gente tem coisa para aprender com essa turma mais. Com certeza. Que já está aí na melhor idade, né? Gente, eu vejo tanta gente, assim, cheio de energia. E eu fico me imaginando totalmente diferente. Larissa Zou e Carol, você já conseguiu terminar algum livro? Nem, Fih, eu não tenho nem essa intenção, não. Lula, assim, esperar nunca, 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 jamais. Lindo Vale Rindo aqui com você. Aí, eu vou poder fazer uns vídeos que não existem no YouTube, que são 25 anos depois. Vamos ver se o desenho desbotou. Olha, gente, esse papel aqui não era bom. Há 30 anos, olha o jeito que está aqui, isso também era do lado. Velhinho no supernil, vai faltar cor para o lápis. Meu Deus do céu, vai mesmo, Aninha. Danicita, vamos fazer pondilismo quando ficaram velhinha. Porque eu botei nos... Ai, gente, o pessoal aí, ó, que já está na melhor idade, vai passando as dicas, Fih. Vai passando todas as dicas aqui para a gente, que eu quero chegar que nem vocês, que eu quero chegar bem. Eles e a Maria, aí o Bineto responde, Bisa, você já falou isso umas três vezes. Gente, vou passar a cor para vocês aqui, eu estou usando amarelo, verde e azul. Cinco minutos depois. Gente, vou passar aqui os cor para vocês. É o quê? É o quê? É o quê? É o quê? Vitrola. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Não, gente, vamos cuidar da nossa saúde para a gente chegar bem, hein? Cláudia em Combo, boa noite, casal. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Cláudia? E com você, menina? Tudo certo? Ledo vale pontilismo com pontos grandes, né? Não, gente, vamos se cuidar, vamos nos ajudar para a gente chegar todo mundo bem, hein? Com certeza. Não gostei dessa conversa, não. Eu quero chegar enxutona, quero chegar com tudo. Cláudia, Juliana, ao invés de sair da live para dar banho no Murilo, vou sair para dar banho nos meus netos. É, logo, logo. Ou para os netos dar banho. Do neto de quem? Para os netos dar banho nela. Ai, Carlinha, para, mulher. A gente está fazendo rindo com você, a minha também, né? Que eu estou em crise de rir isso aqui. Está todo mundo morrendo aqui, Jesus. Não, gente. Todo mundo, a gente ri, né? Vamos cuidar da alimentação, vamos cuidar de tudo aí, dos vícios, né? Os vícios tóxicos aí, para a gente chegar super bem. Porque tem gente aqui no canal, na melhor idade, o pessoal está aí, dando banho na gente, hein? Com certeza. Vamos com tudo, pessoal. Nossa senhora de 110 anos, imagina. A gente com 110 anos... Ai, a gente precisa dessas inspirações, nossa senhora. Luacis, rindo muito por aqui também. Verinha também, minha solida também. Juliana, esses dias meu sogro, 73 anos, disse que tinha vontade de colorir. Ah, para quê? Dei a gente da Johanna. Ai, 73 anos é super novo. E ele já comprou lápis novos, porque tinha só uma caixa de 12 cores. Aí eu pensei que com a minha sem volta. Meu Deus do céu, com certeza. Porque, olha, ele comprou a primeira caixa de lápis de cores. É, não tem mais volta, não. Não. Elisilma, rindo por aqui. A Leda do Vale está falando que vai ter que usar lupa, né? Lupa, com certeza. Computação perdida. Ô, pessoal, entra no link da Amazon aqui, que você já ajuda o canal. Está aqui a lupa que eu estou usando. Babisei. Viu uma live da Carol dizendo que quer colorir um livro inteiro em live. Ai, menina, foi um surto que eu tive. Eu não sei. Eu fui fazer conta, daí eu percebi que eu ia levar uns três anos para fazer tudo em live. André, maravilha. Essa live está podendo ir para a playlist do livro, é verdade. Já, Zito, eu acho que a live vai ter que mudar para a live da tarde. Quatro da tarde, né? É. Porque oito da noite a maioria já vai, não aguenta de sono. Não, já é hora da sopa. É hora de lavar a chapa e ir para a cama, meu filho. Ai, gente. Cláudio, tudo ótimo. Estragem de vocês. Estragem de pintar. Vem pintar com a gente, Cláudio. Simone Fernandes, e para lembrar do dono do bisneto? Quero ver. Meu Deus do céu. É, né? Estou aqui com a Mariazinha, não. Com a Amandinha, não. Não, 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 não. Como é que é teu nome mesmo, meu filho? Ai, para que eu já troco o nome das pessoas, Gabriel. Não, não. Não, não. Não fica rindo, não. Não era verreira, não. Veja a hora dela lançá-lo. Verinho, não. Nossa, com 25 anos do canal, já teria atingido mais de 90. Mas estarei aqui bem firme. Vamos estar firme aqui, velhinha. Vamos estar firme. Ai, gente. Eu ri demais. Meu Deus, que calorão que me deu aqui. Carlinha Juliana, daí eu falo. Nossa, que a nota está sem foco. Só que na verdade eu estou sem óculos mesmo. Bota os óculos, filha. Elisão Maria, dá-lhe o ômega 3 a eles. Aí. A Bibi Ávila rindo aqui com você. Rosane Clems, você pintou o livro O Mundo das Flores? Já pintou alguma, né? Imagina, sim. Carlinha Juliana, não duvido, Carol. O Murilo mandou, mandando, vou dar banho na minha mãe, mas se for na live. Ai, meu Deus do céu. Era que ela chora na minha avó, tem 91 anos e pinta demais. Ela ama, fofinha, linda. Ai, quero chegar assim, gente. Quero chegar bem nos 90, nos 100. Sim. Larissa Zuz, só não pode ter Alzheimer, senão vai ser o que eu estava pintando mesmo. Qual a máscara desse lápis que eu estava usando na live? Não, não, não vai dar, porque como a gente já usa, né? A gente já usa cabeça, todo mundo vai ter caderno de bolinha. Ai, deve ter que ser uns bolos, assim. Porque a gente não vai encher. Vai ser uma folha para cada cor. Ai, meu Deus do céu. Aninha, sua cor está morrendo de rir. Dani Neri, mas Gabs, você é jovem? Vai ter uns 46 anos, já fiquei 25, é isso? É mesmo? Não, quase 50, Dani, vou ter. Vou estar bem na foto, enxuto. Dani Cita, não, velho, toma sopa às 18. Eu já tomo a sopa às 18, tá? Ah, às 18, gente? Tá bom. E a Dani Cita já tomou a sopa, essa hora. Tá, eu vou ouvir. Ai, os recebidos. Os recebidos. Os seus remédios. A gente recebia essas fraldas geriátricas aqui, uma marca. Estou com uma remédia de apreensão para colesterol, para vitamina, para os hormônios. Olha, vai ter. Imagina a bolsa térmica. A farmacinha, né? Ah, e o pior é que o pessoal não é assim. Eu não posso ser assim, gente. Eu não posso ser assim. Eu preciso cuidar da minha saúde. Meu Deus do céu. Fábio Biavila, rindo aqui com você. Regi Palazzo também. Fábio Biavila, colocar chapa de molho. Pois é. Fala que eu vou escovar o dente. Não, peraí. Gabriel, escova o dente pra mim lá. Garoto propagando da Coreia, Gabi. Ai, meu Deus do céu. A Larissa Zunha, as lives em vez de ser às 20, vai ser às 8, porque 12 normalmente acorda cedo. Pois é, vai ser um bom dia. Bom dia pra Fé Adachi. Ai, gente. Carreja o meu avô chegou em uma idade que só chamava de menininha. Tenho certeza que era pra facilitar a vida dele. Pra facilitar, né? Não tenha dúvida. Ainda que ela chorou, eu estava falando com minha mãe hoje que se eu tiver Alzheimer, estou lascada. Não tenho memória antiga. Se perder a recente, não sobra nada. Meu Deus do céu. Luiz amado. Luacis, com certeza essa live é a mais engraçada de todas. Superou a live da música recitando da minha barriga. Ai, fica aí que eu já estou quase terminando aqui, gente. Selena Marques, minha bisavó chama todo mundo de seu menino. Assim não erro o nome de ninguém. Ótimo, já vou aprender. Nossa, o menino. A minha avó me chamava de Rafael, de Fabrício de Maurício. Olha, eu falava pra vó Gabriel. Sim, senhora. Eu tô lhe sinta rindo sem fim lá. Meu Deus, não sofre não, mulher. Ai, eu quero estar bem, gente. José do Garcia. Vai ser legal vocês na Black Friday avisando que eu tenho fraude no xeriato. Você tá certo? Aninha, não. Tem oi, Carol. Oi, Gabriel. Gente, demorei, mas cheguei na hora da risada. Oi, Aninha. Recebido da farmácia. Já tô assim agora. Dani Cita, vamos ganhar cupom de desconto da farmácia. Ai, meu Deus. É, a Jozinha falou que vai ser a Black Friday. Imagina. Cláudia com o Carol e o Gabi veio. Carol e o Gabi veio, vai acordar assim para a barreira calçada? Não, vai acordar assim para pintar o livro. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Rejo pra nós vindo aqui com vocês. Gente, imagina. Vai ser emocionante, hein? Vai ser um arraço. Então, tô me imaginando daqui 25. Não, 25 eu acho que ainda tô boa da cabeça. Eu acho que mais uns 40 anos de canal. 40 anos de canal. É, caralho. Imagina que chiques. Imagina a festa de 50 anos do canal. Nossa, será que eu já vou ter chegado a ser inscrito? Ai, meu Deus do céu. Tô terminando, gente. Pera lá. É, a Dani Cida falou melhor pintar o livro que vai recalçada, né? Josi e do Garcia vão ser legais as companhias. O lápis são bons, mas depois de 30 anos fica desbotado, viu? A gente vai ser a prova viva do Lightfest aqui, né? Luacis, parecendo minha mãe. Chama o nome de todas as filhas e netas. Ai, Jesus. É, filha. Olha aí, gente. Como está ficando minha ovinha. Dicas. Gina Pafiadasi e Carol, vocês ficam falando assim. Eu fico imaginando que não vou ver nada. Porque já devem ter partido. Ai, mãe. Para, mãe. Ô, dona Gina Pafiadasi. Dona Gina. Se a senhora se comporta, dona Gina Pafiadasi. Eles e eu, a Maria Tinha, da minha mãe, chamavam toda a criançada da família de Periquitinho. Era muito gente. Pra guardar os nomes. Guardar todos os nomes. Ô, Periquitinho. Carol e Jorlina, daqui a 25 anos eu vou ter 62. Eu vou ter 50. Daqui a 25 anos eu vou ter... 50. Não, eu sou mais nova que tu. Ah, tá bom. 58. Par, par, par. O livro de... O livro caça palavras. Cláudia em Com, aqui na rua da... Aqui na rua de casa os veinhos acordam às 5 e vão varrer a calçada. E as veinhas vão de bobe no cabelo. Param e ficam fofocando. Não tem ninguém na rua. Imagina, vidinha. Barbaridade, gente. Eu vou só fazer o cabinho aqui, gente, pra não ficar isso aqui assim, sabe? Esquisitinho. Ai, ai, gente. Vocês me fizeram rir aqui, hein? Maravilhosa a live. Babs, Carol, tem o nome colorido. Ai, que bom, Babs. Peguei o 283 aqui, ó. Reis de palavras. Essas uvas estão perfeitas, maravilhosas. Obrigada, fofinha. Lina Oliveira, vocês estão parecendo velhinhos. Porque as plataformas serão muito diferentes. E olha que eu já tenho 67. Ai, mas mulher, até outro dia eu nem acreditei que tu foi me dizer que tinha filho adulto. Não acreditei, não. Tá super bem a Lina também. Então, gente, vocês aí, eu tenho que ir passando as dicas pra gente. Passa a dica. Como é que vocês... Quero chegar no meu 66 que nem tudo. Qual é o formol de vocês, pelo amor de Deus. Me avisa qual é a marca que eu preciso comprar. Porque, gente... Eu tô com 25 do dinheiro acabadinho. Imagina quando chegar no meu de vocês. Tô acabadinho. Tô acabadinho aqui com 25. Peraí, deixa eu pegar outra corzinha mais escura. Nara Ferreira, não vejo a hora dela lançá-lo. Lançar o quê, gente? Do quê, Nara? O que vocês estão falando? A Ninha, notem que lindas essas frutas. Ai, a Ninha, a gente tá tendo um ataquezinho. Obrigado, Ninha. Eles vão amar em acabadinho, mas eu tomo e olha... Preciso me conservar, preciso tomar um pouco de formol. Tem que pegar com a Lupanique as dicas. Não, com certeza, né? A Lupanique, olha... Meu Deus do céu. Peguei o... 263, gente. Começar a tomar Omega 3, retinol na cara. Eu estou usando. Pra não chegar nos 27 com ruga. Eu preciso me conservar, gente. Imagina, eu vou fazer live. Imagina. Vou falar na live e ganhar a chave. Será que a gente vai conseguir fazer lives? Sim. Olha só. Aninha, notem. Gente, é nível da minha mãe. Uma guria. Fazendo 85 anos. Está rindo dos comentários de vocês. Dona Irlanda. Um beijo, Dona Irlanda. Nossa, Dona Irlanda é maravilhosa. Linda. Nara Ferreira e Gabba, vocês não estão vendo meu comentário. Escrevi umas cinco vezes. Nara, não apareceu. Só apareceu um comentário. Nara, não vejo a hora de lançá-lo. Só isso que apareceu, Nara. Dela lançá-lo em algum livro, Nara. Não apareceu pra gente aqui. Só apareceu essa frase. Então, gente, eu vou me despedindo por aqui. Já? Tá tão bom. Vou ficar esperando aí as fórmulas secretas aí do pessoal, hein? Aí, na quarta-feira, né? Eu volto com as uvas verdes, gente. Eu acho que esse desenho vai ser meio demorado, hein? Porque, olha, tem bastante detalhe por aqui. A Virgínia está falando aqui o comentário da Nara. Que o novo livro da Ritinha será Mine, Rise, Dirt, Asian. Ah! Nossa, Nara, adorei! Nossa! Vai ser maravilhoso! Aninha, nota aí na tarde, mandando beijos. Carol e Gabi agradecem carinho, fofinha! Elisão, Maria, essas uvas me deram vontade de tomar do vinho. Gostou desse vinho. Também. Sol, esse amor. Obrigado, Sol, gente. Que live maravilhosa é essa com vocês hoje. Ai, vocês são muito divertidos. Que bom que vocês entendem, né? Vocês entendem a gente, isso é o melhor de tudo. Pessoal, então, a gente vai indo nessa. Vou me despedindo por aqui. Desejando que vocês tenham uma semana maravilhosa. Uma semana abençoada. Com notícias boas. Uma semana com muita produtividade, tá bom? E, principalmente, com muita saúde. Gente, obrigada por tudo. Obrigada pelo converser, pela noite animada. E pela oportunidade que vocês nos dão aqui no YouTube. Apoiando nosso trabalho. Seguindo aqui nosso canal. Deixando comentáriozinho. Participando do chat. Deixando like, tá bom? Então, gente. Uma ótima noite de descanso pra todos nós. Que amanhã, terça-feira, seja um dia lindo. Fiquem todos com Deus. Um beijo. E até mais. Boa noite, pessoal. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.